Boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Projeto 93, mais um vídeo especial para vocês, mais um convidado inédito, hoje eu vou estar conversando com o Fábio Furtado, eu conheci o Fábio através da pesquisa do Edson, que ele trouxe ele no canal, a gente vai conversar aqui um pouquinho como é que o Fábio surgiu, como é que ele apareceu no canal do Edson, e é uma testemunha que dá um relato importante, que existem poucos relatos da nave no caso Varginha, e o Fábio Furtado é um deles que fala sobre isso, também como hoje soltamos o Marco Leal, o João Marcelo, soltou o vídeo do médico, o doutor Ítalo, muita gente está falando sobre esse vídeo aí, muita gente perguntando, mas o João Marcelo e o Marco Leal já estão com o vídeo, estão analisando para ver se o vídeo é verdadeiro ou não, calma gente, não é bem assim, então por isso, por estar toda essa polêmica do vídeo, eu também chamei o João Marcelo para participar hoje aqui e explicar direitinho o que quis dizer aquela frase no final do vídeo, tá bom? Bom, vamos dar boa noite para todos eles aí, boa noite Fábio, boa noite João, boa noite Roberto, boa noite João, boa noite a todos, boa noite a cada um, boa noite a todos, legal. Ô Fábio, eu vou pedir a licença da gente começar com o João explicando, né, tudo bem que tem poucas pessoas na live, mas vai ficar gravado para o pessoal assistir posteriormente. Então a gente vai inicialmente falar do bendito vídeo, o Fábio acabou de me falar que chegou do trabalho agora, acabou não assistindo esse vídeo, então vou mostrar para ele a capa do vídeo, só para a gente contextualizar aqui, deixa eu adicionar o vídeo aqui na live, só um minutinho que eu compartilho a tela, não sei se o pessoal tem interesse de saber um pouco mais sobre esse assunto também, o pessoal coloca aí no chat, por favor. O vídeo em questão, Fábio, é esse aqui, ó, o doutor Ítalo falou que viu, né, essa tem uma frase, o título da capa é a fita eu vi, porque ele fala essa frase durante a entrevista, né, então por isso que eu quis destacar isso daí. João, você tem recebido no seu canal aí bastante mensagem que acabou confundindo o finalzinho do vídeo lá, achando que você e o Marcão já estão com a prova em vídeo da criatura, como é que está sendo a recepção do vídeo aí? Boa noite, o Roberto Furtado, quem nos acompanha, bom, você participou da edição do vídeo, né, o Roberto, foi editado uma vez, aí teve uma coisa que ficou para trás, editou de novo, e foi, a gente estava no aperto, na correria, né, realmente aquela parte ali não poderia ter sido melhor explicada. O que ocorre é o seguinte, é, o médico que teria filmado o vídeo, esse vídeo teria sido gravado num, teria sido salvo num computador. O que nós temos, o que a gente tem acesso, é o backup do computador do médico, né, foi fornecido para a gente esse backup, um HD portátil, o HD não estava funcionando, a gente teve que levar o HD numa firma especializada em São Paulo, que conseguiu recuperar o HD. E você também teve acesso, teve, teve, está tendo a oportunidade de nos ajudar, né, Roberto? Tem cerca de 2 mil vídeos nesse HD portátil, tem dezenas de pastas, né, e a gente está procurando o vídeo que estaria dentro desse HD portátil, só que nós não encontramos ainda o tal vídeo. O que a gente encontrou relacionado à ufologia, né, Roberto? Foram, se não me engano, dois vídeos relacionados à ufologia, mas que não tem relação com o suposto vídeo, supostamente filmado, da criatura que estaria numa maca, né? É outra coisa que eu preciso deixar claro, parece que na marca de 31 minutos, né, quando a gente estava andando ali pelos corredores do hospital regional, porque tem que deixar claro o seguinte, Roberto, na verdade essa foi a segunda entrevista, a gente fez uma primeira entrevista, foi feita no CTI do hospital regional, com o Itur, e teve um probleminha de desfoque na imagem, aí a gente resolveu gravar uma segunda entrevista, que é a que está sendo divulgada hoje. Nessa segunda entrevista, a gente mostrou uma ilustração, uma concepção artística da criatura feita pelo Flávio Nove, né, um artista digital e tal, para o doutor Itur nos dizer se teria alguma semelhança com o que ele viu no vídeo, né? E ali, naquele momento que está andando ali no corredor, ele, se não me falha a memória, ele manda um, ele fala ali, a foto do ET eu mandei para você, falando com o Marcão. Era uma imagem de uma concepção artística da criatura de Varginha, se não me engano foi nesse contexto em que ele considera mais parecido a que ele supostamente viu no vídeo, entendeu? Então, assim, para deixar claro, a gente tem um HD com milhares de arquivos, não achamos nenhum vídeo, não temos nenhuma foto, o que a gente sabe é que, além do Ítalo, outros três médicos, pelo menos, né, o Roberto, teriam visto também o tal vídeo mostrado por este médico, que já falecido, e a gente está com o HD do computador desse médico atrás do tal vídeo. A gente pode falar que um dos médicos que teria visto o vídeo também é o doutor Zé da Frota, já falecido, que era um dos donos do hospital Humanitas. Além dele, tem informação de outros dois médicos que também teriam visto. um deles confirma que viu, para uma pessoa próxima aí, muita informação que eu estou falando aqui foi levantada pelo Rubão, na verdade, tem que agradecer o Rubão Ladeira, né, ele tem uns meios de levantar as informações. Este médico, até por intermédio do Rubão e do Ítalo, a gente está tentando gravar também com esse médico, ou pelo menos conversar com ele, que é um médico que, assim como o Ítalo, teria visto o tal vídeo. O vídeo teria, não me falha a memória, teria sido feito, gravado numa filmadora VHSC, depois teria sido convertido para DVD e depois, mais recente, né, estaria no formato já digital no HD portátil, no HD do computador. Então, assim, infelizmente, a gente ainda, estamos procurando, não achamos o vídeo, não é? E, claro, obviamente, se a gente conseguir o vídeo, o vídeo, a nossa intenção primeira é divulgar para todo mundo, que todo mundo tenha acesso ao vídeo. A gente não vai obter o vídeo, não, Marco, e guardar, né, o... Desculpa, Roberto, né, furtado, gravar, guardar o vídeo para a gente. A gente quer que todo mundo tenha acesso ao vídeo, que o vídeo seja analisado, né, se o contexto do vídeo está correto, né, se procede. Agora, a informação de que este médico teria esse vídeo, Roberto, existe desde 1996, 97. Essa informação chegou para o fórum da época, chegou para jornalistas, entendeu? Que este médico teria examinado a criatura no regional, teria feito um vídeo, e este vídeo teria sido gravado, guardado num cofre, entendeu? Mas, enfim, a investigação está em andamento, né, tem outras pessoas que a gente pretende ir atrás. Tem mais dois médicos que a gente pretende gravar o mês que vem, no sul de Minas, né, É um médico muito conhecido em Varginha, que teria examinado a criatura, e o outro médico que teria também visto o vídeo, né? Um desses médicos já topou gravar. Por falta de agenda, a gente não conseguiu gravar agora em abril, maio, né, que a gente teve quase um mês pelo sul de Minas e o Marcão. Mas ele já topou gravar, é um médico conhecidíssimo em Varginha. Agora o outro que teria visto o vídeo, a gente está tentando convencer, nem que não seja gravar, que pelo menos ele converse com a gente sobre o suposto vídeo. Agora, assim, infelizmente, ainda, o nosso sonho, né, Roberto? Colocar a mão numa foto, num vídeo, é o que todo mundo cobra, mas o que está ao nosso alcance, a gente tem feito. Outra coisa que eu queria deixar claro é que houve algumas queixas com relação ao áudio do vídeo, que estaria saindo só um canal de áudio. Assim, a gente faz o negócio com esforço, com equipamento limitado, né, Roberto? A gente não tem equipamento de gravação profissional, né? A gente faz da melhor forma possível. Tanto é que, por exemplo, a gente gravou com um gimbal a primeira entrevista, com o meu celular, você sabe disso, teve um problema do desfoque, né? Aí, alguns dias depois, a gente gravou de novo no consultório do... Primeiro a gente gravou no regional, depois a gente gravou essa entrevista que foi divulgada hoje no escritório, no consultório do doutor Itor. Aí já gravamos com a máquina fotográfica, com a filmadora do Marcão. E, enfim, é isso. A investigação continua, né? Os relatos vão surgindo, por exemplo, o relato do Furtado é muito interessante, né? Que tem certas similaridades, né? Apesar de ser muito polêmico. Tem que ser muito polêmico, não ser o relato do Furtado. Digo, apesar do relato do Carlos de Souza ser muito polêmico, eu admito, tem, de certa forma, tem semelhanças, não é muito longe o local que o Fábio Furtado relata e o local relatado da suposta queda da Maiolini, entendeu? Então, assim, são coisas interessantes. É que nem, por exemplo, essa informação do vídeo, né, Roberto? É interessante que coisas que o Ítalo fala coincidem com informações que já existiam da época. Por exemplo, detalhes sobre o vídeo, aonde foi mostrado, aonde foi guardado, quem viu, entendeu? Então, assim, a gente tem, vamos dizer assim, tem indícios de que tal vídeo existiria, né? Agora, o que tem que acontecer é colocar a mão no vídeo, o vídeo analisar, ser analisado e ver se está dentro do contexto que a gente conhece mais ou menos, né? E basicamente é isso, desculpa. Não, foi... Que isso? Até eu tenho algumas dúvidas, João, até tirar com você. E eu também pegar... Eu fiz aqui, na minha cabeça, um apanhado geral do que estão me perguntando, né? No chat, mas eu não vou exibir a pergunta do chat, né? Do chat, não, dos comentários do vídeo. Porque eu não sei se as pessoas querem que elas apareçam aqui, a fotinho delas, entendeu? Então, na minha cabeça tem um apanhado geral de perguntas que eu passo pra você. Vou fazê-las agora e você, se tiver as respostas, por favor, né? Nos informe. Por exemplo, uma pergunta que muitos estão fazendo nos comentários do vídeo do meu canal é o seguinte. Como é que esse médico assistiu? Ele assistiu lá na época, né? Em 96. Ele assistiu direto no visor da câmera do médico que filmou? Ele assistiu de que maneira? Porque, durante a entrevista, ele até fala, né? Que ele assistiu... É, não sei se essa informação vocês têm. Então, Beto, o que acontece? As pessoas já estão um pouquinho mais velhinhas, tem quase 30 anos que teria acontecido o negócio. É impossível a gente cobrar uma precisão, assim, vamos dizer, matemática na lembrança nos relatos. É o que eu digo, tem a memória, tem... É complicado a gente analisar qualquer relato, seja do Ítalo, de qualquer outra pessoa, passados quase 30 anos. Já vai, vamos dizer assim, já vai ter uma certa contaminação que é inevitável. Então, assim, o mais correto, a informação que chegou primeiro pra gente é o seguinte. É que o vídeo, tanto o Ítalo quanto outros três médicos teriam visto o vídeo, não no regional, teriam visto o vídeo no consultório do médico que teria filmado e na casa dele. Entendeu? Na casa dele. O vídeo teria sido gravado numa... Se não me falha a memória, numa filmadora VHS compacta. Ele teria escondido a filmadora no regional. Teria filmado no total cerca de três minutos, não me falha a memória, e teria guardado esse vídeo. Em determinadas ocasiões, ele teria mostrado no consultório dele e na casa dele, pra médicos mais chegados, mais amigos, pra esposa, pra familiares, pra amigos mais próximos. Entendeu? Basicamente, é essa história que teria sido filmado numa filmadora VHS compacta. Só que o que ocorre, Roberto? Nós estamos com acesso ao backup do notebook do médico e do computador do médico. Só que tem outras questões que aqui eu não posso colocar, porque envolve questões familiares, questões particulares. Eu não vou ser que, em respeito ao médico que já faleceu, em respeito à viúva, tem determinadas situações aqui que eu não posso colocar. O que eu posso colocar é que a investigação está em andamento. Tem outras duas pessoas que talvez tenham cópia desse vídeo que a gente já localizou. Você sabe quem são, né, Roberto? Em determinado, em breve, a gente pretende ir atrás delas, porque a gente até já debateu sobre isso, né, Roberto? A gente não pode entrar em detalhes aqui, por favor. Mas, assim, talvez essas outras duas pessoas próximas ao médico, faz sentido que elas também, em determinado momento, tenham ficado com cópia desse vídeo, se o vídeo existe. Então, nós vamos ir atrás dela. Inclusive, uma delas, até o Rubão Ladeira pode atestar, se não me falha a memória, foi tentada uma aproximação com ela e ela parece que foi meia redia, sumiu. E é uma pessoa que, pelo que andava da investigação, parece que ela teria visto o vídeo ou até mesmo ela poderia ter em sua posse também o vídeo ou uma cópia dele, entendeu? E, assim, é isso, basicamente. É isso, entendeu? Agora, voltando a frisar, não temos o vídeo, não temos foto. O que temos é um HD, cerca de 200 gigas de arquivos, tem mais de 2 mil vídeos, dezenas de pastas, né, Roberto? Você teve acesso aí ao HD. Olha, esse aqui é uma foto... O HD estava com defeito, é a primeira vez que eu mostrado esse HD. Esse HD estava com defeito, né? O Marco teve que se levar de São Paulo e foi recuperado em uma firma especializada. Tem, para ser preciso, acho que é 166 gigas de arquivos. Fotos, vídeos, outros arquivos que eu prefiro não citar, né? Questões profissionais e tal. A gente está vasculhando esse material, né? Por enquanto, a gente achou dois vídeos associados à ufologia, mas não o suposto vídeo da... Só que tem o levantamento que eu fiz, que a gente fez, né, Roberto? Tem cerca de 2 mil vídeos nesse HD. Tem vídeos em formato AVI, tem vídeo em MP4, tem vídeo em MKV, tem vídeo em VOB, tem vídeo, acho que em formato TS, tem aí a... Por exemplo, nem eu comentei com vocês, né? Talvez o vídeo, se existe, né? Talvez ele foi colocado numa pasta, escondido em uma pasta com uma outra temática que não tem nada a ver com o vídeo. Uma pasta, por exemplo, de documentos, entendeu? Ou está como um arquivo oculto. Isso, por exemplo, uma pasta de coisas profissionais, entendeu? Ou ele renomeou a extensão, né, do arquivo para outra coisa. E assim, quando ele queria assistir... De repente pode estar zipado, pode estar numa pasta oculta, né? Aí a gente não consegue excluir arquivo nenhum, a gente tem que olhar tudo. Mas a gente está atrás do... Do vídeo, é até uma situação engraçada, se tiver tempo aqui eu posso contar, Roberto, o resultado. Fica à vontade. A viúva entregou o HD para a gente, imagina a emoção da gente receber um HD desse, teoricamente teria o vídeo ali, né? Que é o Santo Graal do Caso Varginha. Só que naquela expectativa de receber o HD, a gente e o Marcão nem lembramos de pedir o cabo que liga o HD portátil à porta USB. O cabo SATA. Isso, mas é um cabo... Eu até esqueci o nome, eu falo, é um cabo mais antigo, você viu que o HD mais antigo. Eu não me lembro... Os HDs mais antigos, geralmente, é o SATA, né? Aquele SATA 3.0. É, é um cabo mais antigo. Não é desse modelo aqui não, Roberto. Desse plug padrão aqui, ó. É um plug... Deixa eu pôr você na tela, peraí. É um plug diferente esse HD. Aí nós fomos lá para o apartamento onde a gente estava alugando, eu marcando lá no Airbnb, lá em Varginha, né? Aí eu nem dormi no dia, né? Você imagina. Poxa, o vídeo pode estar aqui, né? Nem consegui dormir. Outro dia, eu acho que eu acordei umas 5, 6 horas da manhã, aí eu dei um Google para ver onde tinha esse bendito cabo lá em Varginha. Eu peguei um Uber, o Marcão ainda estava dormindo, eu peguei um Uber, fui lá na loja, arrachei o cabo. Aí eu peguei o Uber de volta, eu voltei para o apartamento. Liguei o HD no notebook do Marcão, nada do HD abrir. Fala o barulho que fazia. Peguei o HD, peguei o cabo e levei num técnico lá no centro de Varginha. Eu falei assim, cara, é muito importante que está aqui, abre esse maldito HD para mim. Eu te compro outro HD, você transfere tudo para o HD. Inclusive, uma assistência técnica pertinho do hospital regional ali. Aí eu fiquei esperando lá uns 10, 15 minutos, chegou o técnico, e ele falou assim, ó, não consegui, eu não vou tentar abrir para não estragar, vocês levam numa firma especializada. Foi onde foi levado numa firma em São Paulo, foi pago até um valor considerável, né, Roberto? Você sabe. E lá, graças a Deus, eles conseguiram recuperar todos os arquivos do HD, né? Só que antes deles devolverem o HD, no dia o Marco estava ocupado com outras questões lá, e ele falou assim, ó, entra aí, baixa o programa que a firma vai te colocar, vai te colocar com acesso remoto ao HD, né? Aí eu fiquei bem empolgado, eu falei assim, poxa, quem sabe está aqui alguma pasta, né? Mas eu não achei, eu fiz até diversas buscas por nomes, é tipo, é, Autop, CT, Extraterrestre, Alienígena, Varginha, Regional, UFO, OVNI, Alien, achou, o que eu achei foram dois vídeos, se não me engano, dois vídeos, eu falei, tem um vídeo que é um vídeo fake de um canal de fake famoso, um vídeo, acho que em 2015, do OVNI no Alasca, que é um canal que produz fake em CG e tal, e tem um outro vídeo que são umas luzes, com fundo preto, talvez poderia ser um, uma pique com luz, sei lá, um balão, assim, não tem relação com o que a gente procura, né? E, assim, é isso, né? A investigação vai continuar aí em breve, e, assim, de qualquer forma, é histórico, né, Roberto, porque é a primeira vez que um médico aparece aí com a identidade, de cara limpa, vamos dizer assim, entre aspas, né? É dizendo que a criatura passou para o hospital, e dizendo que virou um vídeo, é a primeira vez que isso acontece no caso do Arginha. Teve o depoimento, na época, do doutor, o nefrologista, o Fernando Eugênio, já falecido, infelizmente, mas para os ufólogos, ele não, na época, ele disse que foi só uma brincadeira que ele teria visto a criatura no regional, depois ele confidenciou para o doutor Zé Marco, que tinha realmente visto, né? A gente, inclusive, recentemente, eu conversei com a viúva dele, com a viúva, a Mariela, viúva do Fernando Eugênio, do Prado, do Roberto, e ela negou essa história, falou que foi só uma brincadeira dele. Agora, tem um outro médico, que eu prefiro não dizer o nome, para não dar munição, para concorrer, para a concorrência, tem um outro médico, que já conversou com a gente na casa dele, ele nega que tenha acontecido, ele nega a participação dele, desse médico, o motorista particular dele, que contou para a gente, a gente tem gravado, que ele disse para ele, que ele examinou a criatura no humano, esse médico, ele topou gravar uma entrevista, só que, por questão de agenda, a gente não conseguiu, a gente já estava, a gente ficou uns 20, 30 dias pelo sul de Minas, a gente já tinha que voltar, mas ele já deu a palavra aqui, vai gravar com a gente, e nós vamos gravar, em breve, com este médico, e vamos tentar gravar com o outro médico, que também teria visto o suposto vídeo, entendeu? Ô, João, queria até falar para o Fábio aí, uma coisa que foi engraçada, quando vocês me contaram, que quando vocês ligaram o HD aí, em Varginha, o HD fez um barulho, e aí, e aí o técnico, o Fábio, olha só isso, eles ligaram o HD, o HD começou a fazer um barulho de arranhar, aí eles esperam, desliga, desliga, vocês vão danificar de um jeito, que não vai, que aí não vai ter outro jeito, e aí o que acontece, pesquisando aqui em São Paulo, achamos uma firma, que recupera até a HD, que pegou fogo, para você ter uma ideia, eu não sabia nem que isso era possível, o HD pegou fogo, os caras conseguem recuperar os dados, então, se esse vídeo tiver nesse HD, foi recuperado, está aí, é só questão de achar, dentre esses dois mil arquivos aí, porque aquilo que o João falou, o cara pode, e eu acabei falando também, o cara pode ter renomeado o arquivo lá, extensão, para ninguém identificar, pode ter só uma data, uma numeração, alguma outra coisa, sabe, então, por isso que eu acho que tem que procurar em todos os arquivos, entendeu, eu estou vendo que no chat, o pessoal está falando assim, ah, procura pela extensão, MP4, procura pela extensão tal, mas gente, a gente não pode, eu, na minha opinião, acho que a gente não pode excluir nenhum tipo de arquivo, até mesmo os que tiverem lá, uma extensão besteirinha, por exemplo, ah, está uma extensão lá qualquer, que ninguém conhece, a gente ir renomeando essa extensão, para extensões de vídeo, para ver se aparece alguma coisa, a gente tinha que, talvez, eu comentei até com vocês, acho que eu comentei com vocês, talvez até procurar ajuda de alguém mais da área de TI, para ajudar a gente a vasculhar o HD, ver ali pasta oculta, as extensões ali pouco usuais, né, porque, veja bem, Roberto, a informação é que estava em VHSC, ele teria passado para DVD, depois passado para digital, como já tem algum, teria algum tempo isso, talvez esse arquivo de vídeo, esteja numa extensão, que era muito usada na época, e que hoje nem é usada mais, ou nem existe mais, entendeu? Quantas, por exemplo, hoje o padrão é MT4, MKV, qual que era o padrão há 20 anos atrás? JPEG, MPEG, tem o MOVIE também, tem muitos vídeos em MPEG, no HB, no HB, tem, a gente tem que, mas assim, o pessoal pode ficar tranquilo, se achar alguma coisa, vai ser divulgado, a gente não vai esconder nada, 2 mil vídeos lá no HD, você achou 2 que de ufologia, já foi 1%, então, outra coisa, possibilidade que eu pensei, o Furtado, que a gente até conjuntou isso, no nosso grupinho, lá do, do pesquisa do Varginha, né Roberto? Às vezes, por exemplo, teve muito vídeo que a gente olhou, que a gente, a gente tem que olhar, vai estar olhando tudo, mas assim, por exemplo, são muitos vídeos, teve vídeo, por exemplo, às vezes chegava um vídeo lá, por exemplo, 3, 4 minutos, a gente rodava o vídeo até 10 segundos, depois rodava o fim, será que esse vídeo não está editado no meio, escondido no meio de outro vídeo? É, para na capa do vídeo ser outra coisa. Exatamente, às vezes no começo, é um vídeo familiar, o Vinha é um vídeo familiar, e no meio, então está o vídeo. Porque na hora dele... Além de olhar, vídeo com vídeo... Então vai ser um garimpo mesmo, um garimpo no HD. A gente tem que passar por inteiro, vídeo por vídeo, entendeu? Porque na hora de upar, às vezes foi a fita toda, na hora dele upar, foi a fita toda, mas virou um arquivo só. É isso aí. Às vezes é a forma de poder esconder. Também. Ô João, uma coisa que eu vou até compartilhar aqui na tela, porque o Felipe Maia está aqui com a gente. Uma dúvida que ele teve, mas esse vídeo não estava num cofre? Sim, sim. A informação, desde a época, 96, 97, como é que ele chama? É Felipe ou Felipe? Felipe Maia. É que ele gravou e foi guardado num cofre. Então é o seguinte, a informação mais precisa que a gente tem do Ítalo e de outros médicos, é que, um pouco depois do caso, provavelmente a partir de 97, 98, o médico que fez o vídeo, quase que o divulgo o nome dele aqui em seguida, o médico que fez o vídeo, gravou o vídeo, guardou o vídeo no cofre. Se não me falha a memória, se eu não estou enganado, numa mídia DVD. Aí, por exemplo, as pessoas que viam esse vídeo no consultório dele, chegava, ele pedia descrição, abria o cofre, se não me engano, pegava essa mídia DVD ou um pendrive e colocava no notebook e mostrava para a pessoa. Esse notebook dele, aonde era mostrado o vídeo, a gente tem o backup desse notebook e do computador pessoal dele, entendeu? Então, assim, outra coisa que as pessoas perguntam, vão lá, vão pegar o notebook. Não, pode pegar, a gente já está com o backup do notebook, não tem problema. Se estiver lá, vai estar com a gente. Já está guardado também em outros meios, né, Robberto? A gente não é bobo de deixar o negócio dando sopa, né? A gente imitou os ufólogos da época lá com aqueles outros vídeos, né? Então, o vídeo seria guardado no cofre, no consultório do médico e também seria mostrado em outras ocasiões no computador da casa dele. Outra coisa que... Uma coisa interessante, até informação levantada pelo Rubão, o Roberto me dá o crédito para o Rubão. É um médico que teria visto o vídeo, ele veio do norte do Brasil, para Varginha, e ele conheceu, ficou, se tornou amigo desse médico que filmou. Ficaram amigos e tal, muito amigos. Em determinada ocasião, esse médico confirma isso, já confirmou para o Rubão, para pessoas próximas dele, ele falou que em determinada ocasião, me parece que ele comprou esse consultório do médico que teria o vídeo que já morreu e aí surgiu o assunto do caso Varginha e esse médico era cético, esse médico que veio do norte. Ele falou assim, não, isso aí é conversa fiada. Ele falou assim, que já estava, eram umas seis horas, eu já estava fechando o consultório, ele falou assim, não, eu vou te provar aqui que isso foi coisa séria que eu estava lá no dia, lá no regional. Aí ele fechou as cortinas, fechou a porta, abriu o cofre, pegou uma mídia, que provavelmente é o DVD, e mostrou para esse médico o vídeo, que teria uns três minutos e esse médico ficou bem abalado no, dizem que ele ficou bem abalado com esse, pelo fato de ter visto o vídeo e ele é bem resistente nem em gravar com a gente, em receber a gente para contar essa história, mas ele confirma que existe o vídeo e que ele viu o vídeo. Agora, o que acontece? Estaria no computador e no notebook, Roberto, agora é outra possibilidade, o notebook foi feito por backup, não é? O notebook foi formatado, será que o backup foi feito direito? Será que o vídeo foi perdido nessa formatação? Entendeu? Então, tem um monte de questão que a gente tem que analisar, né? Será que teria que ir um técnico, né? Uma pessoa com conhecimento maior para, talvez, fazer o backup de novo nesse notebook, tentar resgatar... Será que não está em mídia física até hoje? Também, outra possibilidade, pode estar numa... Ele pode estar num pendrive, ele pode estar numa... numa mídia de DVD. Outra coisa que eu não vou citar nomes, não, Roberto, você sabe disso, a primeira informação, quando a gente estava na casa de uma pessoa que criou vídeos, né? Ligado a esse médico, a pessoa falou assim, é... O backup está no pendrive do computador, do notebook, do médico, do computador. E depois foi entregue para a gente um HD. Quer dizer, será que existe também arquivos num pendrive que não foi entregue para a gente? Será que no pendrive está o vídeo e de propósito foi passado para a gente o HD? Estou ouvindo, Eu estou falando que a teoria é da conspiração, mas é assim, eu achei curioso. É, mas é aceitável. Eu falei assim, ó, Marcão, mas foi falado de open drive e agora é HD, portátil. E assim, é polêmico o negócio, né? Porque a gente teve informação, né, o Roberto também, uma coisa interessante de citar, o Fabio, que um... um vizinho desse médico, era muito amigo dele, frequentava a casa dele e ficavam lá mexendo no computador e tal. Segundo a viúva do médico, este vizinho nunca comentou com ela a respeito do tal vídeo. E o importante é deixar claro aqui, a viúva também, ela nos disse desconhecer esse vídeo e também disse que alega que nunca viu esse vídeo. Agora, os médicos, mais de um, dizem que quando viram o vídeo, a viúva do médico também teria visto, não é? O víúva. Só que a viúva, a gente conversou com ela, ela disse que não viu o vídeo. Agora, tem outras duas pessoas que podem também ter o vídeo. Só que aí, eu vou entrar, não vou entrar aqui em questão, né, o Roberto, você sabe disso, por favor, não mencione. A questão é particular, ela tem respeito ao médico e à viúva. Só que assim, o que eu posso dizer é o seguinte, a ufologia sempre tem um complicador, né, Roberto? Tem. Sempre tem um complicador. E sempre dá dois passos pra frente e um pra trás. É. É, complicado. Deixa eu colocar na tela aqui uma pergunta que fizeram aqui, agradecer o Henrique de Oliveira, que fez um super chat. Então, ele, com certeza, vai ter a pergunta dele aqui, né, não posso deixar de exibir. Boa noite. O infame vídeo vem ainda em 2023, João? O que você acha? é a nossa esperança, né? Agora, é assim, eu vou ser sincero aqui, nós estamos atrás do vídeo do HD, né, Roberto? A gente não sabe se o vídeo existe, se a história do médico realmente procede, se o vídeo foi filmado, a gente está, a gente está se baseando em relatos, né, gente? Agora, o que é interessante é que essa história do médico existe desde 96, 97, chegou o conhecimento de um fórum, chegou o conhecimento de jornalistas, né, detalhes do vídeo e tal fornecidos pelo Ítalo e outros médicos, conhecidos e com detalhes que foram levantados na época, né, E essa suspeita de vídeos na mão dos civis, não só de médico, de outras pessoas, existe desde as épocas, e está bem detalhado, né, no livro do Pacatini, no livro do Birajara, né, acho que no livro do Petit também, Vídeos teriam sido feitos por civis, né, por exemplo, médico teria o vídeo, né, parente de pessoas da polícia militar teria o vídeo, parente de militares do exército teriam o vídeo, inclusive, a gente está para conversar, Roberto, parece que ele mora aqui em Curitiba o jornalista que negociou com um cara que teria pirateado um vídeo em 96, jornalista do SBT de Varginha, inclusive ele era diretor de jornalismo do SBT de Varginha. Ó, esse aí não sabia não. A gente vai estar tentando, estar aguardando os dados porque ele tem informação de que ele está aqui em Curitiba para poder entrevistar ele. Ele conversou, parece que se encontrou pessoalmente com o sujeito que teria uma cópia do vídeo, teria cobrado, parece que na época, 10 mil ou 20 mil. Só que o SBT de Varginha não tinha o recurso. A Margarida, até a Margarida Alacop, que escreveu um livro, confirmou isso. Ela conhece o jornalista, né, e falou assim, ah, o SBT lá, afiliado, não tinha essa grana para pagar pelo vídeo, né, por isso que o negócio não foi para frente. Mas é uma outra possibilidade, se a gente acha a pessoa, né, cadê o vídeo? O James paga 200 mil dólares. Vídeo para cá, ele ia para lá. É. Ah, legal, então, João. Então, agradeço de novo ao Henrique. Fábio, você quer fazer alguma pergunta para o João, aproveitar que ele está aí? É, não, eu ouvi o João comentar a respeito do vídeo, né, falar assim, a gente, falando que, no caso, ele tem certeza que o vídeo existe, né. O Pacatini bateu o pé que viu, né, e eu, particularmente, assim, não o conheço pessoalmente ainda, mas, sempre muito bem, assim, nas colocações dele, eu acho que ele é um cara que passa bem a idoneidade dele, né. Eu acho que, sei lá, o Pacatini falou que viu, eu creio que deve existir, sim. E o João, e outra? É aquilo que nós estávamos falando em off, né, o João, o João está segurando a emoção aí, eu acho, que ele já deve estar, eu creio, eu creio que esse vídeo já deve ter visto já, e ele deve estar nesse 1% desse HD aí. O João está segurando muita emoção. Converso com o João todo dia, eu tenho certeza que não, e uma das coisas que a gente mais quer fazer é colocar esse vídeo para todo mundo. Porque, cara, pensa, você vê, em relação a esse vídeo que a gente, todo mundo comenta, todo mundo fala, ia ser um, de uma vez por todas a consagração, não de quem só mostrar, não para quem mostrar o vídeo, não é isso, mas de poder revelar que muita gente, que a gente não está louco. É. Entende? Tipo assim, é uma coisa que, meu, seria o famoso selo de, selo da vela. Selo de autenticidade, né? Exato. Sabe? Então, assim, é uma coisa que, eu acho que já passou da hora, quem tiver com, se sensibilizar, mostrar para a humanidade o que está, porque, meu, que teve, teve. Já, sabe, é o famoso, é o voto de Minerva do negócio, né? É quem descobrir, revelar o que aconteceu, porque, que teve, teve, todo mundo sabe, muita gente na cidade sabe, na região viu. Eu vi só o objeto, certo? Mas, você acha que, que aquilo lá não é uma coisa, não é daqui, né? Certo. E eu acho que o vídeo seria a comprovação definitiva do negócio para poder, já excretar qualquer dúvida sobre o que aconteceu em 96. Eu e o João já até vinha conversando, né? Sobre isso, ah, surgiu esse vídeo aí, né? A gente chegou no consenso que é, não vai provar que é extraterrestre, né? Porque provar que é extraterrestre, de onde vem, né? Não vai provar, mas vai provar que não era um casal de anão, não é um casal de anão, que usaram, né? Usar a anã e o anão que estavam grávidos, e enfim, é, todo aquele processo, né? Vai provar que alguma coisa, que eram, eram, eram seres. Se é extraterrestre, se é intraterrestre, se é má formação, o que que é? Se é um projeto secreto americano, que dentro tava uma criatura geneticamente mortificada, não dá pra saber. Porque você concorda que os caras chegaram muito rápido aqui? É. Né? Tipo assim, lógico, o governo dos Estados Unidos tem condição de ir e vir, entrar em qualquer país do mundo, mas foi muito rápido também, se você for pegar todas as, todos os relatos de como que foi, quando chegaram na ESA, e todo aquele processo, então, meu. É. Você comentou sobre o vídeo do Pacatini, né? Segundo o Pacatini, ele viu um vídeo feito por militares. Esse aí, eu acho que a gente jamais, jamais assistirá, esse vídeo de 35 segundos dele. Também acredito, mas pra ser nível militar. É de militar, é. Que nem o João também acredita, talvez um dia a gente ver o vídeo, é vídeos que estão na mão de civis. Fora isso... Segundo o Rubão, se eu não estiver enganado, que a gente conversou muito uns tempos atrás aí, parece que existem três vídeos nas mãos de civis, né? São três, assim, confirmados, né? Três ou quatro, mas é mais certo que ser três, parece. E na mão militar, parece que tinha até mais. Só que... não teria como saber a exatidão, a precisão, com exatidão, de quantos tem nível militar. Mas a nível civil, só na cidade de Varginha, parece que tinham três. É, eu não sei, assim, a diferença, mas... dois vídeos são diferentes, que eu sei. agora a quantidade, na mão de quantas pessoas estão, aí eu já não sei. O Rubão sabe bastante. Mandei o link pro Rubão entrar, mas eu acabei não vendo ainda o... Ele deve estar assistindo aí. Ele me falou. Ele mandou o negócio no grupo lá, deixa eu ver. Meu celular tava com um problema, que tava fazendo as notificações no grau máximo do volume aqui. Eu tive que dar uma... uma parada com ele. Mas, João, se você quiser falar alguma coisa, quiser perguntar pro Fábio também alguma coisa, fique à vontade, ou se você precisar sair, que você falou que ia conseguir ficar meia hora. Não, tá tranquilo. O relato do Fábio é bem interessante, que nem eu falei, porque você vê uma coisa curiosa, porque, por exemplo, eu concordo que é polêmico. Tem gente que critica o depoimento do Carlos, mas, de certa forma, tem pontos de convergência entre as coisas que o Carlos relata e o Fábio relata. Por exemplo, é o local próximo, o local próximo, militares do exército ali. É bem interessante o relato do Fábio Furtado. Agora, o que a gente precisava, no caso Varginha, é de uma foto, no vídeo, a gente precisava dar esse... De uma alta patente de rosto limpo falando. A gente precisava de algo mais para dar um up aí no caso. mas, assim, de qualquer forma, os médicos falando, já tem um outro médico que vai aceitar gravar, eu acho importante, porque os médicos, nesse tempo todo, eles nunca toparam gravar. Quem sabe no futuro também, esse monte de médicos falando, eles entram em consenso. E falam assim, agora a gente já comentou, já falamos e tal. Então, vamos liberar esse vídeo para o pessoal aí. Quem sabe, né? Eu tenho notado que em relação ao caso Varginha, muita coisa agora começou a voltar à tona. Não sei se porque começaram a mexer mais no caso, né? Eu percebo que muita gente agora começou a querer falar. Ah, mas passou 27 anos. Mas estão querendo falar. Estão começando a se soltar. O meu caso, em específico, por exemplo, hoje, quem me conhece desde a época que eu vi, desde aquela época, sabe que eu relato a mesma coisa porque eu vi. Porque eu sei o que eu vi. Isso aí eu sempre falei, sempre, nunca, independentemente de gracinha, que eu cansei de ouvir, piadinha, blá, blá, blá. Enfim, o que eu vi, eu estou visto. Eu vou morrer com isso na minha cabeça, eu sei o que eu vi. só que eu percebo que agora pessoas também idôneas que têm posições, tipo, o cara do médico aí, olha, eu vi a fita. Né? Você parar para analisar um cara que é médico numa cidade, pessoa idônea que tem um nome a zelar também e tal. Meu, eu venho dizer, sei lá, sou ninguém, eu sou um cara trabalhador aqui, sou vendedor a vida inteira, sou gerente, já fui gerente de algumas lojas aqui, mas eu não tenho, como você mesmo disse, eu não tenho peso, uma alta patente, eu não tenho nada, mas eu tenho um relato da coisa que eu vi. Agora, um médico ir contar e falar que viu, então você já vê que isso aí já é, as pessoas estão começando a se abrir a falar. É, sim. Meu, no meu caso, é assim, eu gosto de deixar isso muito bem claro. Quando eu estou casado há 21 anos, eu com a minha esposa a gente brinca muito que o primeiro chaveco nela que eu contei para ela foi que eu vi a Nath. Porque eu tinha que ter alguma coisa diferente para falar. Para ela ficar interessada, para ela ficar interessada no teu papo. Porque era uma coisa que eu falava e todo mundo sempre achou muito engraçado, mas que era verdade. E aí, depois, no passar do tempo, ela mesmo comenta comigo, Fábio, depois, assim, que a gente foi passando, eu via que a história não mudava, quer dizer, não, ele se acabou, viu alguma coisa mesmo. E, assim, quem me conhece desde aquela época sabe que o que eu falo, quem me conhece sabe que eu não precisava mentir. Ah, mas aí eu vi uma pergunta e por que que apareceu agora? Primeiro que eu não apareci agora. Esse relato meu já está no ar aí, já tem uns dois anos ou mais, talvez, não sei, acho que tem mais ou menos. Eu acho que tem um ano, tem um ano. Tem um ano é alguma coisa, quase dois anos, é, já. E quem me conhece, de verdade, sabe desde essa época. Eu tenho amigos de, não vou te falar de infância, mas amigos de adolescência, daquela época de escola e tal, que quando viu o vídeo, quando eu apareci lá no vídeo do Edson, falou assim, mano, você teve coragem de falar isso na internet? Eu falei, uai, eu tive coragem sim, porque eu vi, eu tenho que falar. Tem um neve e não teme, né? Uai, o que eu vi está visto, não muda. Aí, e aí eu acho que isso aí começou a sacramentar uma coisa, tipo assim, de coragem em algumas outras pessoas que começaram a ter vontade de falar. Certo. Então, assim, eu não apareci com o relato agora. Eu morei lá, comprovo que morei na fazenda naquela época, né, eu estava naquele local, naquela época, quando aconteceu, e depois eu fui seguir minha vida normalmente. Eu também não fiquei com isso. Ai, nossa, eu vi a nave. Ai, eu tenho que ir para a televisão contar. Nada disso. Tipo assim, eu simplesmente tinha um relato e outra, era muito complicado isso naquela época, você falar certas coisas. Você era achado de mentiroso, você era achado de loroteiro, ah, o cara, ah, quantas vezes eu escutei isso? Ah, o que você fumou? O que você bebeu? E tal. Meu, sabe? Então, assim, hoje estão dando mais crédito e eu acho que é a hora de, é agora de ir para cima para, de uma vez por todas, a gente revelar esse caso. Com certeza. aproveitar que as pessoas estão se abrindo para falar e aproveitar principalmente que hoje as pessoas são mais abertas a escutar, sem fazer o tal do bullying, sem criticar, sem zoar, sabe? Tipo assim, né? Antigamente, a gente que tem, eu pelo menos tenho mais de 40, eu vou fazer 43 agora, e naquela época a gente sabia o quanto que era difícil se falar certos temas com certas pessoas. É. Talvez porque as pessoas não tinham essa mente aberta que o pessoal tem hoje e tal. E aí, bate naquela técnica que a gente estava falando em off. No meu ponto de vista, é o famoso assim, vem o médico, fala, aí o cara que antes ia lá e te zoava porque você falava um relato, começa a dar crédito para o que você está falando. Espera aí, mas o médico também está falando? Pô, mas aí o professor ali também está falando? Pô, mas esse cara aqui é o comerciante aqui que tem um comércio aqui há 30 anos, agora está falando também? Quer dizer, então o Fábio não está mentindo? Então o João não está mentindo? Então o Roberto não está mentindo? Né? Então, tipo assim, então teve alguma coisa? Então, eu acho que agora é a hora de aproveitar essa abertura de confiança que as pessoas estão tendo em quem está falando, em quem está se soltando e revelar o que viu e o que sabe para poder começar a gente a elucidar esse caso. Eu só me senti mais seguro em falar isso, por exemplo, abertamente a nível de internet e a nível, né? Quando a nível vamos pôr rede. Hoje a gente fala internet, mas é bem dizer rede nacional. Qualquer criança tem acesso ao YouTube hoje. A tecnologia está aí na mão de todo mundo. Então, assim, porque hoje ninguém mexe comigo. Boa, é. E até mesmo a imprensa mudou, né? E hoje se eu escutar certas gracinhas eu quebro o caboclo no meio. Mas é um modo de falar. Não que eu seja uma pessoa violenta, mas, entendeu? Ninguém chega hoje e fala certas coisas para mim. Mas quando eu tinha 16 anos todo mundo falava. Até um certo tempo e tal. Sim. Fábio, aproveitar que você tocou nesse assunto, quando você tinha 15, 16 anos e o João está aí também, ele gosta também do assunto. Eu vou mostrar uma foto que você me mandou aqui, aquela melhorzinha tua, tá? Só para mostrar como que era o Fábio antes. Vai ser inédito para o João também. Vai ser inédito. Olha lá. Olha o Fábio como é que era. Ô, Fábio, não está entendendo essa camiseta aí? É, mano. Aqui é Corinthians, né, mano? Aqui é Corinthians. É, conseguiu. Porque eu sou paulistano, né? Eu sou daqui ainda. Eu sou paulistano. Você é Corinthians, Fábio? Sou Corinthians. Lá em casa todo mundo é Corinthians, o time do povo, né? Eu também, o João está aí, eu também não sei. O meu time eu não vou revelar ainda, não? Porque eu não gosto de falar dessas coisas de futebol. Futebol e ufologia não se discute. É, não dá para misturar essas coisas aí. Eu vou deixar para cá um pouquinho. Depois a gente conversa de outro assunto aí. O João está... O João está assim, porque eu tirei um sarrinho dele aí na Copa do Brasil, mas tudo bem. Ah, é atleticano. Como se diz, né? Como se diz, né? Mas é, eles foram tirar logo, eles foram tirar o herói, né? Aí desangou. Não tem jeito. Ó, gente, deixa eu só aproveitar aqui o último superchat aqui que fala sobre o vídeo e a gente já entra de fundo na sua história, o Fábio. Tá bom. Foi o Felipe Maia que mandou aqui e a pergunta é para o João. O fato do Paranormal Experience ter visto um trecho do vídeo e tornando isso público atrapalhou a busca e a negociação, João? Ah, Roberto, eu acho que não. É, assim, o que eu penso é o seguinte, se existem esses vídeos, já passou quase 30 anos, se as pessoas estão de posse desses vídeos, não tem mais, assim, por que temer, né, pela divulgação disso. Eu penso o seguinte, se a pessoa está com o vídeo aí há quase 30 anos, durante esse tempo não aconteceu nada com ela, vai acontecer agora? E, assim, o que eu penso também, determinadas situações, o Roberto, eu estava até conversando com o Marcão. A gente tem que pensar, talvez, por esse lado também, né? Se existem esses vídeos e existe um acobertamento em cima disso, talvez, da mesma forma que a gente sabe da existência desses vídeos, é que a oculta também sabe, né? Provavelmente deve saber, né? Se a gente teve os meios de chegar nessas pessoas, por que quem oculta não teria, teria muito mais recurso, mais meios para chegar nelas do que a gente, né? Agora, por exemplo, tem um vídeo que eu procuro, né, Roberto, do Fantástico, você sabe, tem 33 anos, um vídeo muito claro de um carro da polícia perseguindo um descovado, o vídeo sumiu do Sedoc, né? Tem essa questão também, né? Segundo você, é o vídeo mais claro de um disco voador, e é um disco mesmo, né? Descreve o pessoal da live aí, João. O Fábio também não conhece esse vídeo. É um vídeo incrível, eu lembro da narração do Sérgio Chappellem, na época eu era cadastrado como colecionador no Conteúdo Expresso, depois no Conteúdo Globo, foi buscado em todo o acervo do Fantástico, desapareceu do acervo, né, do Sedoc, né? Esquece qualquer vídeo de ufologia que você já viu, esse é o vídeo, né? O vídeo à luz do dia mostra um objeto em forma de disco rodopiando a poucos metros do teto da casa, a dona da, a pessoa da casa liga para o 911, e na mesma filmagem você vê o carro da polícia chegando com a sirene ligada e o objeto se afastando da casa. Assim, o flagrante perfeito, né? A prova, né? Isso. E esse vídeo foi vinculado no Fantástico de que ano, João? Fantástico, eu acredito que mais provável em 1985, 83. 85. Eu não tinha vídeo de cassete na época, né? Se alguém conhecia... Uma vez eu até comentei com o Birajara, ele falou, eu se lembrava mais ou menos desse vídeo, mas ele também não tinha vídeo de cassete. Uma vez eu vi uma entrevista da Virginia Novick, quando ela fazia a reportagem do Faustão, ela entrevistou um colecionador em Júliaí, e o sujeito gravava todos os Fantásticos desde, eu acho que, 83, e todos os programas do Milhão do Faustão desde 89. Aí eu falei assim, esse sujeito deve ter o vídeo. Eu queria que ir na casa dele, cada ano tem 52 domingos, eu queria que pegar fita por fita e passar para tentar achar. É. É um trampo, né? É um garimpo, né? Mas, ô, Fábio, vamos falar aqui da sua história, e eu coloco aqui algumas imagens que você me mandou, que são as imagens da fazenda, né? Onde você viu, né? Isso. Cara, que visão, hein? Que visão legal que tem uma visão limpa, né? Lá é um lugar abençoado, né? Se você olhar aí bem, é um lugar bem aberto. É que aí é na zona rural de Três Corações, né? E a zona rural de Três Corações, assim como a própria cidade em si, ela é muito acidentada, tem muitos morros aí, né? Tipo assim, você pode ver que, como é que eu vou colocar aqui, se você for pegar a foto do meio, do meio onde está a sede da fazenda aí, essa foto, inclusive, ela é da lateral, né? Ela é da janela oposta de onde o OVNI veio, por exemplo. Então, por exemplo, essa parte da primeira... Bom, acho que para mim aqui é do lado esquerdo, né? Talvez para quem esteja vendo do lado direito. É, você pode chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fala qual que é a foto. Então, a foto 1 aí, por exemplo, já é a parte do terreiro, né? Da parte da frente da fazenda. A foto 2 é a sede, mas com a parte virada para trás, né? Vamos dizer assim, é da onde veio o OVNI e passou por cima da casa. A janela que você viu é essa janela aqui? Não, é a janela foto 6. Foto 6, tá. Ah, essas janelas aqui. Bom, eu estou olhando aqui, a última. Certo. Essa foto 3, por exemplo, esse morro que está em cima aí no canto inferior esquerdo ou direito, acho que mais esquerdo é onde tem um morro. Ele está dando para ver que é uma cerca, né? E atrás da cerca, como se fosse mais lá para baixo, é um morro. Foi onde esse OVNI pousou atrás desse morro. Atrás daqui. Exatamente. Porque olhando daí, parece ser bem perto, mas não é. Ele é coisa assim de... quase um quilômetro e meio, dois quilômetros pela estrada que está no canto dessa foto 3 aí. Está vendo? Está para notar que tem uma estrada. Eu coloquei o ponto do... vamos chamar assim do pouso no Google Earth, daqui a pouco a gente exibe, e aí só não tem o ponto de onde está essa fazenda, tá bom? Aí você ali vai indicando para a gente mais ou menos. Vai para a direita, vai para a esquerda, para cima, para baixo, a gente posiciona. Perfeito. E aí tem a foto... Aí, se você for olhar na foto 4, aí mostra direitinho o local da janela aí também, né? Aí realmente é a frente da casa com a lateral, né? Do lado de cá. E na terceira janela é onde era a sala da casa. Essa casa aí de fazenda, ela é muito... vale ressaltar, você pode ver que é uma casa antiga. Ela tinha uns sete quartos, eu acho, se eu não estou enganado. Ela é muito grande. Ela era muito grande. É uma sede de fazenda. Essa casa foi construída em... Se eu não estou enganado, acho que é de 1912. Entendi. Tinha umas iniciais lá na porta da fazenda. A foto... Essa é a 4? A 5? Eu deixo... Não estou conseguindo ver, porém... Bom, e a 6 é onde... É exatamente a... Onde estavam as janelas, né? Essas fotos aí que eu te mandei, essas aí em suma, elas são de 2011. Eu estive lá nessa fazenda em 2011. Eu estava morando em Três Corações ainda, foi a minha segunda passagem por Três Corações, né? A primeira foi quando logo que eu saí dessa fazenda eu fui para Três Corações, eu morei lá de 98 até 2004, quando eu casei, né? A minha esposa é de Três Pontas, aí eu casei e fui para Três Pontas, morei um tempo em Três Pontas. Depois, em 2009, eu retornei para Três Corações, fiquei até 2012 e depois vim em definitivo para Alfenas. E aí, hoje eu moro em Alfenas, desde então, desde 2012. Essa aí é a primeira vez que eu voltei lá na fazenda depois do ocorrido. Então, e eu tirei essas fotos na época, em 2011, e elas estão no meu Facebook desde 2011. Também dá para comprovar isso que eu estou falando. Se entrar lá, vai vir a data que eu coloquei lá no Facebook. Essas fotos. eu tirei essas fotos dessa maneira, pensando, lembrando do dia de eu ter visto o objeto e da forma para se amanhã eu quisesse explicar para os meus filhos o que eu tinha visto. Porque nessa foto aí, o meu filho mais velho, o Felipe, é de 2004. Ele já estava com, devia ter uns sete ou oito aninhos só. E o Daniel, que é o meu filho mais velho, mais novo, era de 2008, nasceu em 2008. Então, em 2011, eu tinha também quatro aninhos. Resumindo a história, ia fazer quatro anos. A minha ideia quando eu tirei essas fotos em 2011, era mostrar a janela, mostrar o morro, onde o objeto desceu, e mostrar de onde o objeto veio. Então, essa foi a ideia dessas fotos aí quando eu tirei lá. E eu passei por lá, tipo assim, estava um dia da semana, na época eu trabalhava até com outros produtos, eu trabalhava com cosméticos na época, que não tem nada a ver com o que eu trabalho hoje. E na época, eu estava um dia de tarde, não lembro se foi um feriado, ou alguma coisa assim, peguei a minha esposa e os moleques, nós fomos lá, vamos lá, eu volto lá na fazenda, eu fui lá para rever o local. Eu fui para essa fazenda, eu tinha 14 anos. Fui para lá em 94. E desde então, eu fiquei lá de 94 até 97, quando o meu pai saiu de lá. Essa fazenda, assim, ela era tipo, ela não era do meu pai, ela era arrenada. meu pai mexia com terra, gostava de mexer com as terrinhas, apesar de ter padaria em São Paulo e não ter nada a ver com o negócio. E ele sempre gostou de cultivar terra, essas coisas, tinha um gado lá, tinha umas coisinhas, então, e eu tive um probleminha familiar, assim, vamos dizer, com a minha madrasta na época e aí meu pai me mandou para essa fazenda e eu tinha 14 anos. Virou as costas, foi embora, largou eu lá e desde então eu fiquei lá. Então, eu morei sozinho nessa fazenda dos 14 até os 17 quando eu fui para a Tres Corações também já, para trabalhar e tocar a minha vida. E foi quando aconteceu isso em 96. A minha internet hoje está bem ruim, tanto que vocês viram que eu caí, ainda bem que vocês continuaram aí e aí a live continua de pé. Ô Fábio, e como é que foi o seu avistamento? Você estava fora da casa ou quando você viu você estava dentro da casa? E a data, eu já vi você falar que foi uns 3, 4 dias antes do dia 20. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Vamos lá. Eu tenho algumas lembranças, a gente não consegue lembrar-se muito certinho, mas por que que eu tenho essa noção que foi uns 4 dias antes? Era por volta de umas 9h40, 9h30, e por que que eu sei que estava passando isso? Porque estava passando novela, se eu não me engano, era o Rei do Gado. Se eu não me engano. Se eu estiver muito enganado, era a novela que estava passando, eu estava assistindo, a gente estava assistindo novela aí, na roça. Começou um barulho muito alto, um chiado muito forte, só que ele vinha e voltava. Ele ia, eu ouvia esse chiado, ele começava, ele aumentava e diminuía. Aumentava e diminuía. E aquilo começou a chamar atenção, porque se você olhar o local aí da fazenda, não tem nada perto. Nada. A fazenda mais próxima, a outra fazenda mais próxima dessa fazenda, ela é quase 5km pelo estrado de terra. e a outra é a mais, isso sentido, indo sentido São Betabade. Voltando sentido à cidade de Três Corações, a mais próxima é quase 7km. A gente sabe por que, eu morei lá e eu lembro disso. Então, não tem casa, não tinha nada perto. Começou um, esse chiado, muito alto, só que ele ia e voltava. Ia e voltava. Inicialmente, eu pensei que fosse um carro, ou um caminhão, alguma coisa vindo pela estrada, porque tudo que vem assim, você está num lugar que não tem barulho de nada também. A gente sabe também que a área rural é muito silenciosa. Então, você escuta o barulho dos grilos lá a noite toda. Qualquer animal, cachorro, que latisse, você vai ouvir. Inicialmente, eu pensei que fosse carro, mas aí você, eu saía na janela e não via luzes de carro, não via nada. Foi bom, é alguma coisa, alguma coisa, sei lá. Aí eu olhava para cima e também não via nada, porque eu imaginei até então, sei lá, helicóptero. Mas helicóptero ia estar fazendo o que naquela local, naquela região? Nada. Não tem heliporto, não tem nada ali. Então, era noite, no horário mais ou menos de uma novela, da noite. Era nove e meia, nove e quarenta, era quase dez horas. Era mais ou menos nesse horário. Só que aí esse barulho começou a aumentar. Começou a aumentar, 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 aquele chiado muito forte. E eu falo chiado, mas eu lembro, quando eu escuto um barulho de serralheria, parece esse barulho, sabe assim? Sim. Hoje, inclusive, eu trabalho com isso, com produtos para cortar madeira, essas coisas, com produtos de material construção. e quando eu visito as serralherias, é aquele barulho como se tivesse barulho de serralheria. Aliás, de marcenaria. Serralheria, talvez, mais é ferro. É aquele barulho, sabe assim, como um barulho de um chiado forte. Estava eu e o... Agora eu não posso falar o nome dele, porque ele não quer, ele me mandou uma mensagem, porque não é para me falar o nome dele mais. Então, estava eu e um amigo... Um apelido para ele, isso. É, tinha o apelido dele lá e tal, e aí ele falou, olha, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa aqui. E no fundo, daquela foto, daquela foto 3, lá que a gente mandou, onde está aquela lateral, tinha uma paineira muito grande, na foto 2, na verdade. No fundo, mais para cá, onde está esse laguinho aí, de frente aí, bem mais para trás, coisas de uns 700 metros para trás, tem uma paineira, e no alto do morro, tem uma... tem uns eucaliptos plantados lá, que estão lá desde aquela época. E aí, ele saiu nessa janela aí, que até então aí, nessa janela da foto 2, é onde era a cozinha da casa, e aí a gente começou a prestar atenção que começou uma luz passar. Passava assim, e realmente estava dando para ver uma luz. Aí a gente começou a avistar uma luz, mas ela vinha e voltava, ela ia e voltava, ela não fixou em algum lugar para a gente ver de onde estava, para onde ver. E outra, o céu é muito limpo, então, realmente, eu não vi nada assim, de início, inicialmente. Eu saía na janela, a gente olhava, por fim das contas, a gente começou a rodar a casa inteira. E se você olhar a foto aí, você vai ver que tem janela para a casa toda. A casa é janelada inteira, todos os cômodos têm uma janela, e aí ia em um cômodo, olhava o outro, ia na porta, ia no alpendre, e nada. Saí lá fora, me chamou a atenção, na época, os cachorros, que a gente, meu pai, nós tínhamos um, naquela época, a gente criava pastor alemão, para vender os filhotinhos e tal. E aí, eu lembro que a gente, eu tinha, devia ter uns três, quatro cachorros lá, e esses cachorros ficam loucos, rapaz, ficaram loucos. Sabe o que era assim? Corre para lá, e corre para cá, e late para lá, e late para cá, e eles não sabiam, e eu, me chamou a atenção, que eu pensei, eles não estão latindo nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, eles só percorri ali, em volta da casa, e latindo o tempo todo, e aí, aquela coisa, o que eu pensei inicialmente? É um ladrão. É alguém que está vindo roubar aqui, com barulho, alguém fazendo graça e tal, e enfim, vamos pegar o facão, vamos ver o que é, não sei o que é, tá bom. Estamos lá esperando o negócio, e passou. quando de repente, esse meu amigo, que estava nessa janela, dessa foto 2, de onde é a cozinha, ele foi e gritou assim, tá passando aqui, tá passando em cima da casa, aí foi quando eu falei assim, eu falei, onde, onde? Ele falou, vai passar aí, ó, na sala, eu corri para a sala, na janela da sala, foi quando, aí, esse objeto passou em cima da casa, a uns 30 metros de altura, mais ou menos. Só isso? Só isso. E aí, eu lembro de ter realmente visto, o formato, certo? Que ele era um formato cilíndrico, eu sempre falei isso, eu nunca, assim, para mim, como se fosse, eu lembro, para mim, é um formato de uma bexiga de mortadela, uma bexiga de mortadela, grande, porque pelo tamanho, eu achei, não sei, dá para ver, porque estava bem perto, bem próximo, uma bexiga de mortadela, e deu para ver que era metálico, e sim, teve uma luz, mas ela não veio o tempo todo, seguindo, ela vinha, voltava, ela piscava, como é que eu vou explicar? Esses dias para trás, eu até brinquei, assim, quando tem uma luz de LED, assim, que ela começa a dar uma piscadinha, e apaga, sabe? Sim. Ela passou em cima da casa, e aí, deu para ver nitidamente, ela passar, e ela não passou rápida, ela passou, assim, ela demorou, coisa, de uns 30 segundos, para ela sair do meu alvo de visão, e o que me chamou demais a atenção, foi o formato que ela fez no céu, então, ali, quando eu vi ela fazer, ela fez tipo um Z, no ar, ela foi para cima, ela subiu, ela virou para a direita, assim, subiu de novo, e foi, 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 aí, quando ela passou em cima daquele morro, onde é aquela foto, acho que número 4, que eu vi ela fazer, ela parar no ar, e descer. Certo. Eu quero te mostrar, uma simulação que eu fiz, só que, eu vou pedir desculpa para você, que eu não sabe, não tinha me atentado, que era a noite, que você tinha visto, porque eu já vi você falar, era da novela, então, eu fiz de dia, e, e da janela que você falou. Sim. Isso, exato, é essa janela aí. E a direção, era isso aí? Soltava fumaça, ou você não viu fumaça nenhuma? Não, não vi fumaça, já me perguntaram isso várias vezes, ah, mas tinha fumaça, porque aí bate com o relato do Eurico, lá, da Oralina, até o seu Eurico faleceu, uns tempos atrás, eu fiquei sabendo, é, não vi fumaça nenhuma, e ele passou exatamente, se você for olhar onde está essa árvorezinha, que ela está meio pelada no meio aí, está vendo, que era bem na frente, ela passou nesse rumo, só que aí ela fez um, ela cortou para a direita, onde está esse morro, levantou, foi mais para frente, e desceu atrás desse morro, que está no alto aí, no canto da direita. Desce daqui. Desce nesse morro aqui. Entendi. Então, depois eu vou fazer uma simulação melhor, e te mando. Sim, sim. Você falou das luzes de LED, eram coloridas, eram só brancas? Era levemente branca e azulada, ao mesmo tempo. Mas eu não sei se, por ventura, eu já falei isso em outros relatos também, se talvez no meu nervosismo, eu não ter percebido realmente a cor. Eu vi que era uma lâmpada mais para branca, do que para azul, mas não era amarela. Não era uma lâmpada amarela. O que me leva a crer, realmente também, que não era um objeto normal, porque geralmente a gente sabe que, mesmo aviões, hoje em dia não, acho que hoje tudo é LED, tudo é xenon, talvez. Mas, naquela época, se usava muito a lâmpada halógena em veículos. Então, ali, quando eu vi ele fazer esse movimento, eu percebi que não era um objeto qualquer. Entendeu? E essa luz, o Fábio, o objeto, ele era iluminado, como se fosse, vai assim, incandescente, ou ele tinha luzinhas em pontos focais, assim, desse objeto? Vamos lá. Ele não tinha pontos focais, e nem era ele em si iluminado. O que deu para perceber que ele era prateado. Então, ou seja, lá, como o céu é muito limpo, e a noite, principalmente também, naquela noite, não estava um céu, é, é, um céu estrelado, ou seja, assim, não tinha uma lua muito forte, mas, deu para, sabe quando você percebe, assim, eu vou, como é que eu vou te citar um exemplo? Você pega um carro prata, e você anda com ele com a luz apagada. Quer dizer, se você estiver, dependendo da estrada, e o céu estiver muito limpo, a própria luz bate, assim, a luz do céu, meio que reflete alguma coisa nele. Isso, a luz da lua, exato. A luz do céu, né, vamos dizer assim, talvez ela reflete. Então, deu para ver que, deu para notar que era prateado. Só deu para mim notar que era prateado. Só isso. Notando que era prateado, e, deu para mim notar como que era o formato do objeto, também, e aí eu percebi que realmente não era um objeto qualquer. Entende? E quando ele fez esse movimento, né, de, em Z, talvez, mas em Z subindo e descendo, e indo para frente e descendo de novo, ali eu percebi que não era uma coisa normal. E toda a sua visão, então, durou 30 segundos, incluindo o Z. Incluindo o Z. Exato. Ele passou bem devagar. Ele não passou rápido. Assim, ah, sumiu coisa de 5 segundos. Não. Ele passou, assim, meio que devagar, talvez a uns 30 km por hora, vai, quando você vê um veículo andando a 20, 30 km por hora, ele passou muito devagar, e aí ele fez esse movimento e baixou atrás desse morro que tem aí na foto. E o tempo todo emitindo aquele som de serrando madeira. Exatamente. O som ficou mais alto. Eu tenho a lembrança, uma das coisas que eu tenho a lembrança, eu já contei isso em outros relatos que eu dei, eu tenho a lembrança desse som ter ficado muito alto quando ele passou em cima da casa. Então, eu ouvi o barulho de baixo, né, de baixo, de cima pra baixo. É como se o barulho dessa, passou em cima da casa. E o que chamou demais a atenção foi isso. Não sei se pela questão do barulho, a gente tem a impressão de que vibrou a casa, eu não sei, eu não lembro isso assim com essa exatidão. Mas que não foi um negócio normal, não foi. Entende? O Júnior, o Silva tá perguntando se o Z foi vertical. Ele fez o Z subindo assim, né, subindo ou descendo, ele fez o Z vertical, ele fez vertical, depois horizontal e desceu. Desculpa, não sei se foi a minha internet, mas cortou o que você falou. Ele fez o Z vertical, ó, vou fazer, vou repetir aqui o movimento. Deixa eu pôr você na tela inteira. Vai lá. Ele fez esse movimento, ele tava indo, ele fez isso aqui, foi pra frente, subiu, foi mais pra frente e desceu. Ah, entendi. É uma junção de todos aí. Ele fez um Z, subiu, foi pra frente mais um pouquinho e depois ele desceu. Entendi. Entendeu? Bacana. João, você quer tirar alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta pra fazer que aí já passo por outro slide aqui. Não, é só que eu queria fazer um comentário, é muito interessante o relato dele, desde que foi divulgado, achei ele interessante, porque, como eu falei, é próximo da Maioline e o que é curioso, nessa época, Roberto, esses relatos de objetos estilíndricos, parecidos ao que o Fábio Furtado viu. Tem um relato do Carlos de Souza, tem um relato do caminhoneiro Neitomar, que estava trafegando para o sul de Minas nessa época, de um objeto parecido. Tem o Eurico Oralina e tem muitos relatos nessa época de objetos nesse formato, sobrevoando ali o sul de Minas. E, assim, vendo a data dele, com a data da Maioline, com a data do Eurico Oralina, às vezes, não sei não, se poderia ter mais de uma nave também. Porque a gente vai colocar aqui o mapa que eu fiz. Só para resumir a questão da data. E por que a gente não falou da data, a gente perguntou, por que eu tenho mais ou menos a noção de ter sido uns quatro dias antes? Vamos supor que isso teve ter sido na terça-feira. Eu lembro de estar passando a novela no dia de semana. O caso Varginha, quando ele estourou no sábado, que foi no dia 20, foi muito rápido. No domingo, ele já estava passando no Fantástico. No domingo seguinte, não. É, no domingo seguinte, não, né, João? Que passou no Fantástico. Não, a primeira reportagem, o Fábio, do Fantástico, sobre o caso foi... Foi... Deixa eu pegar a data certinha aqui. Ah, de fevereiro, se não me engano. Início de fevereiro. Primeiro domingo de fevereiro. Primeiro de fevereiro, não foi? Então, por isso que eu tenho mais ou menos a lembrança de que eu sei que foi antes. Porque logo depois eu vi a reportagem no Fantástico. Certo. Aí foi quando eu pensei. E foi o objeto que eu vi. Ah, entendi. Na sua cabeça foi, você viu na terça-feira, no domingo foi exibido no Fantástico. Exato. Entendi. Então você deve ter visto em fevereiro. Deixa eu pegar a data certinha que eu tenho aqui no arquivo. Espera aí. O que não invalida em nada o seu relato. Então, eu só sei que eu vi o objeto. Eu só sei que eu vi o objeto. Sei lá. Pode ser uma... Ainda estava procurando. Não sei. Mas que eu só pensei de fato que era relacionado ao caso quando eu vi no Fantástico. Aí que eu tive mais ou menos... Eu já tinha achado estranho, lógico. Não é um objeto comum de se ver, né? Não é uma coisa que você vê todo dia, toda hora. Mas só que é um negócio diferenciado. Então, ali eu percebi quando saiu o caso do ET em Varginha, e como lá é muito próximo, foi quando eu tive a certeza que o negócio que eu vi não era uma coisa normal. Certo. Ó, agora eu tenho certeza. A data do primeiro reportagem no Fantástico foi dia 4 de fevereiro. Que é o... Um mês depois. O domingo. É, nem... Não muito, não. Foi dia 20, né? De janeiro para 4 de fevereiro. Tem ali, no máximo... 10 dias. 10 dias, né? No máximo 15 dias. É, eu sei que foi antes. Eu só sei que foi antes porque quando eu vi foi aí exatamente... Ou então a gente está pressupondo que foi tipo uns 15 dias antes. Também. Mas eu tenho quase que certeza, não sei. Assim, pelo que eu sei que eu vi, foi antes. Foi bem antes. Não foi nos dias ali que aconteceu o negócio. Foi bem antes. Beleza. Deixa eu colocar mais aqui a imagem, que agora é a imagem do que você chama de pouso, né? Que você tem a... Que você no dia seguinte foi lá... Isso. Aí no dia seguinte nós fomos aí. Você foi como lá? A cavalo de carro? Como é que você foi? Eu fui a cavalo. Tinha o cavalo lá na roda. E era baixinho, assim, o local que eu vi que você chamava de Paço Sujo. Exato. Aí... O Paço Sujo, o mato é alto? O Paço Sujo, que a gente fala lá, que a gente comenta isso a nível rural, é onde tem muito mato, matagal, e onde tem, nessa região aí, quem é daqui da região sabe o que que é. chama lobeira. É uma... umas árvores menores que dão uns frutos verdes, assim, grandes, que umas árvores que tem uns espinhos, e tal, tem muita lobeira. Depois dá uma pesquisada aí, quem tiver dúvida, entender o que que é. Uma lobeira é uma árvore que tem uns... as folhas tem uns espinhos, e tal. E esse Paço Sujo... Aí era um Paço Sujo. E por que que eu tive a noção do local exato da onde foi o pouso? Porque dessa foto aí, nós estamos na lateral. Se você pegar aí esse... onde tá toda essa parte que tá arada aí, ela sobe, né? Ela vai bem mais lá pro alto. E por que que eu tenho certeza que eu sei onde foi? Primeiro, eu vi um chamuscado no chão, certo? E aí, de onde tá esse morro aí, que já é o morro atrás, né? É o morro de trás, onde a gente viu a foto lá. Tem um vale aí. Você tá vendo que tem um vale? Tem tipo uma área de Matagal bem densa. Essa área de Matagal aí, ela tá aí até hoje. Eu tive lá, é recente agora, lá que a gente foi lá pra regravar sobre o relato. Ela tá lá do mesmo jeito até hoje. Então, do alto, eu vi um amarelado. Não queimado de queimar. Como é que eu vou explicar? O mato, a mesma coisa assim, vamos dar um exemplo. Se você para um carro em cima da grama, com o motor muito quente, aquela grama, no outro dia, ela vai começar a amarelar. Entende? Então, eu percebi que tinha um quadrado mais amarelo do alto lá. Eu selei um cavalo e fui lá. Cheguei lá, eu vi que era um, tava um formato mais quadrado, né? na onde tava, bem aí, Onde é, mais pra baixo ali, bem no meio desse vale aí. E eu tive a curiosidade de contar, nos meus passos, o tamanho desse quadrado. Porque aí eu pensei na hora, eu falei, bom, é o objeto que passou lá em cima, lá ontem, né? E eu nunca esqueci disso, da quantidade de passos que eu dei em volta. Então, eu contei 23 passos indo pra frente, dos meus passos da época, e 8 passos na lateral de cá. O que me leva a crer, o que me leva a crer, que, vamos por aí, 96, eu tinha 16 anos. Eu devia, eu devia medir, sei lá, 1,70m. Hoje eu tenho 1,81m. Mas, com 16 anos, eu, naquela época, pelo menos, a gente não era muito esticado. um bocinho, eu devia ter 1,70m. Em base de 1,70m, a minha passada não era de 1 metro. Vamos por aí, que talvez, sei lá, 80 centímetros, 60 centímetros. O que me leva a crer que o objeto bate com o tamanho do objeto que eu vi, sei lá, 6 por 18, 6 por 20, talvez. É o tamanho do micro-ônibus. Eu vi no vídeo do Edson, você andando e fazendo o passo, é um objeto grande. porque hoje eu dar 23 passos e 8 passos para lá, vai dar mais de, né, vai dar talvez 23 metros e 8 metros de comprimento e 8 de largura. Não, 23 de largura e 8 de comprimento. Então, eu pressuponho que esse objeto que eu vi naquela, e pelas minhas passadas, devia ser tipo 5 por 20, 5 por 18, 5 por 20, ou 6 por 20, sei lá, vamos supor que seja desse tamanho, bate com o tamanho do objeto que eu vi. Certo. Agora aqui, Fábio, eu coloquei os pontos do caso, né, a gente vê próximo aí como são as coisas, ó. Sim. Deixa eu só deixar, vou deixar bem limpo só o que eu coloquei mesmo, aí, fica mais fácil. O que acontece, a marca, eu coloquei aqui a marca do pouso e São Bento de Abade, né, isso, né, vocês conseguem ver aí? Eu preciso aproximar. Dá pra ver, sim. Não, eu consigo ver. Vamos até a marca do pouso. Isso. Isso, aí mesmo. Consegue ver. Consegue ver também? Aí, ó, tá vendo o vale que eu tô falando aí, ó, e a fazenda tá logo atrás, só que se você for analisar pela estrada de terra, dá quase uns 3 quilômetros. A estrada de terra que você fala é essa daqui? Isso. Só que aí, hoje, nessa foto aí, tem essa estrada. Na época não era estrada, na época era só o mato. E essa aqui é a fazenda? Essa é a fazenda. Essa é a fazenda. Exato. Essa é a fazenda. Entendi. Então, dessa janelinha aqui, que tá nessa ponta, é isso? Isso. Exato. Você viu o homem passar por cima daqui e tal? Exato. E ele acabou pousando aqui. Nesse meio. No dia seguinte, você selou o cavalo e fez uma reta aqui, ou não? Você foi pela estradinha, pegou? Não, eu fui pela estradinha, desci, e aí entrei onde é esse pedaço de começo de mata aí, tá vendo aqui, ó? Porque aqui embaixo tem uma cachoeira. Isso, tem uma cachoeira bem embaixo aí, ó. Mais pra baixo, inclusive. Tá vendo onde é lá? Hoje tem essa estrada aí, certo? Na época não tinha. Sabe? Tá vendo essa estradinha que passa, inclusive, em cima da onde tá aí? Naquela época não tinha essa estrada, era só uma trilha. Uma trilha de cavalo, trilha de gato, que a gente chama. Aqui tem uma residência de alguém também. Isso, que na época não tinha também. Na época não tinha. Hoje tem. Eu ia te perguntar se essas pessoas... Legal. É, não, na época não tinha. Ah, tô tranquilo. Agora pra gente ver a distância, por exemplo, da Maiolini. Vou reduzindo aqui, ó. Ou a direção, né, ó. A direção que tá a Maiolini, ó. Então a Maiolini já tá entre o Eurico e esse daqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí? Deixei na tela aqui o pouso do Fábio, a Fazenda Maiolini e o Eurico Euralina. Mas talvez as datas, né, o Fábio, indiquem então que o que você viu pode ser, sei lá, uma nave de resgate. Aí a gente tem que usar a imaginação, né? Aí já são outras suposições, porque eu tenho a lembrança de ter sido pouco tempo antes e eu, assim, de eu só ter a noção que era algo que realmente era diferenciado, quando eu vi a reportagem falando sobre o ET divergente, sobre o caso. Aí que me chamou a atenção em relação a ser a mesma coisa, ser a mesma nave. O Rubão, o Rubão, inclusive, depois que o meu relato foi ao ar, né, vamos pôr assim, isso, o Rubão chegou, me chamou, eu conheci o Rubão nessa época, logo quando saiu o meu relato lá com o Edson, e aí o Rubão me chamou e falou, ó, tem um cara que é da região do Grotão, o Grotão, ele é indo pra Carmo da Cachoeira. Isso, eu coloquei o Carmo da Cachoeira aqui na tela também, ó. É, e é uma região que eu conheço também. E aí o Rubão falou comigo assim, ó, o teu relato bate com o cara do, aí eu falou, ele não falou o nome do cara lá na época, eu não sei se ele não pode falar também, que o cara disse que viu também na mesma data, na mesma data sua, então vocês devem ter visto o mesmo objeto. Na mesma data, ah, então, pode ser que desceu aqui por algum motivo e continua nesse sentido. Exato. E detalhe, eu vi, certo, mas eu tive, hoje assim, a gente teve essa coragem de pegar e falar, mas tem uma fazenda aí atrás dessa fazenda, que é aquela fazenda que eu falei que ela é mais próxima, deve ter uns 5 quilômetros mais pra frente, se chama fazenda, é, aí se chama fazenda do Mato Cubo. Nessa fazenda tem várias casinhas aí, não sei se vai dar pra notar. Seria essa daqui, ó? Isso, exato, é essa mesmo, a própria. Só que tem várias casinhas aí, não sei se você nota aí do lado esquerdo, tá vendo? Essa é uma grande fazenda que tem próximo lá. Isso. Essa fazenda aí se chama fazenda do Mato Cubo. Uns dias depois, a gente sempre ficava muito próximo assim, porque na área rural você não tem muitos vizinhos, né? Então, e como eu estudava em São Bentabate, eu ia pra fazenda, eu ia pra cidade de São Bentabate quase todo dia. E resumindo, eu ia nessa fazenda, às vezes, quando eu não ia de cavalo, eu ia com o pessoal do trator aí. O pessoal tinha um trator que ia na cidade todo dia levar o pessoal que morava nessa fazenda pra estudar em São Bentabate. Aí, eu não vou falar o nome, mas que agora eu fui orientado a não dar nome aos bois, a gente não sabe se as pessoas querem participar ou não. O motorista do trator que levava a gente lá, saiu o assunto, não sei o quê, aí ele foi e comentou com a gente, comigo no dia, inclusive, também. Ele falou assim, ah, eu vi um, vou usar a expressão que ele usou no dia lá, eu vi uns trens no céu lá voando, lá vocês viram? Eu peguei e falei, olha, eu vi, eu vi. Eu falei, então, rapaz, o que é aquele trem lá? Parece um charuto voador, não sei o quê, não sei o quê. Esse senhor viu. Aliás, eu acho que eu até posso falar o nome dele também, porque ele já é falecido desde há muito tempo, chamava Tiburcio, se eu não estou enganado, acho que ou é só Tiburcio ou é Zé Tiburcio. E ele viu, ele viu o objeto lá também, e eu falei, nossa, pensa para você ver, então eu não estou louco, nem eu e nenhum meu amigo lá, não estou louco, eu realmente vi um trem diferente. Passou. Quando passou alguns dias, e aí não vou, realmente eu não vou saber precisar quantos dias, se foi 15, 20 dias, um mês, passou uma pequena tropa do exército lá na fazenda, isso que eu ia te perguntar, você fala que estava na rua. Eu não estava na rua, eu estava dentro do silo, dentro do silo do curral da fazenda. Lá na sua fazenda, vamos lá. Lá na fazenda, aí volta lá, você vai ver que tem a casa, tem a sede, e você está vendo que tem um, você está vendo que tem um, tipo um telhadinho para frente aí, na estrada? Esse aqui? Não, para trás, do meio. Esse aqui? Isso aí, esse, exato. Aí é o curral da fazenda, certo? Certo. E essa, eu falo tropa, porque era um, segundo, eu não cheguei, eu não botei nem a cara para fora, eu só ouvi eles perguntando, eu não ouvi direito, depois, o meu amigo me falou o que eles estavam perguntando lá. Eu estava dentro desse silo, e o silo é um lugar que, para quem não conhece essa área rural, não sei se, eu vou explicar brevemente o que é um silo, é um buraco enorme no chão, onde o pessoal, a gente planta o milho, as coisas, e joga lá dentro para ele fermentar e vira comida para o gado na seca. E aí, eu estava dentro do silo, enchendo os cestos para dar comida para o gado, que nessa época a gente trabalha mexia com gado aí. E aí, veio, era um, parece que era uma caminhonete e um jipezinho passou por lá. E aí, estava o pessoal parado lá no curral, já tinha tirado lei da vaca e tal, não vou saber precisar que dia que era, se era dia de semana, eu sei que era de manhã cedo. Parou, perguntou, opa, bom, aí o pessoal, tudo bom, como é que está as coisas e tal. Rapaz, vocês viram alguma coisa diferente aí? Aí, eu fiquei quieto, porque o que que eu pensei? Se eu falo que eu vi, esse povo me leva embora, me leva preso, sei lá, o que que você, né, o que que você imagina? E outra, eu, 16 anos, o que que você, você vai querer arrumar confusão pra cabeça? Não vai. E aí, ninguém falou nada e realmente, de fato, quem estava lá no curral, não viu. Não, eu não vi nada, não, ah, não, mas vocês não viram nada diferente aí e tal? Não, nada diferente, tudo certo, tudo bem, então tá bom, gente, qualquer coisa aí, dá um grito, ele precisar, fica com Deus, tal, não sei o que, e foi embora. Quer dizer, eles seguiram pra essa direção, então, pra cá? seguiram pra direção do Mato Cubo, certo? Mas aí, eu também não vou saber de precisar, se foram lá no Mato Cubo perguntar, se alguém viu alguma coisa, se alguém falou, ali não é um caminho normal de ninguém do Exército passar, porque se você for analisar, a ESA, onde é o Pico do Gavião, que é em São Tomé das Letras, o Pico do Gavião é um local de treino do Exército, mas é em São Tomé das Letras, não é próximo aí, então aí não é um caminho onde eles iriam passar só por passar. É, tem até a ESA marcada aqui. E outra, o porquê da pergunta específica se alguém viu alguma coisa de diferente. É. Entende? Então, é alguma coisa que eles estavam procurando, né? Não sei o que, se era, se queriam só saber colher informação, se fazer alguma coisa, eu sei que a ideia foi ficar mais quieto possível na época, pra não, não ser, sei lá, a gente nunca sabe, né? E quando se fala a questão de polícia, justiça, militarismo, todo mundo vai ficar com o pé atrás, né? Todo mundo vai ficar com o pé atrás. Ah, verdade. E aí, João, você tem alguma pergunta pra fazer? Pro Fábio, tô vendo que você tá aí todo quietinho. não, eu queria saber se ele citou essa ocasião em que passou esses dois veículos militares, né, do Exército. Se depois disso, antes, em alguma outra ocasião, veículos do Exército passaram ali pra fazenda. Não. Você viu, eu tava lá desde 94, e foi a primeira e única vez que eu vi um veículo que não fosse da área ali, ou rural, ou de alguém, passar pra aquele local ali. então foi um... Ali já começou a acender a luzinha do tipo, eu vi algo diferente. Entende? Também. Porque, tipo assim, ali não é rota, ali não é local de passar viatura, de passar o Exército, Polícia Militar, nada. Inclusive, não sei se vocês chegaram a ver no dia do vídeo, que o Edson até relatou. Essa fazenda, pra você ter uma noção, ela é de Três Corações, ela é 23 quilômetros de estrada de terra pra dentro. 23 quilômetros. 23 quilômetros. E de São Bento Abade, ela é mais 13. Ou seja, da cidade mais próxima, ela é 13 quilômetros de estrada de terra de São Bento, que é pra frente, e de Três Corações, que mesmo ela sendo situada no município de Três Corações, ela é 23 quilômetros da cidade. E um caminho, assim, é horroroso. Eu esqueci de mandar a foto pra você, ô Roberto, dessa última vez que eu estive lá, que foi um transtorno pra nós conseguir chegar nela de novo, por causa que teve muita chuva aqui. E as estradas ficou assim, não dava pra passar de jeito nenhum. Nós tivemos que dar a volta por São Bento Abade pra poder ir lá gravar, porque quase que não conseguimos chegar lá no dia. Certo. De tão ruim que é a estrada lá. Ô Fábio, eu queria te perguntar assim, o que que te deu o start em você, assim, né? O que que te deu a vontade de pegar e depois de tanto tempo pegar e falar assim, não, agora eu vou contar a minha história e encontrar o Edson. Como é que você fez também? Você foi na internet, pesquisou o quê? Caso Varginha? O que que você pesquisou? É, na verdade foi assim, eu nunca fui ligado em ufologia. Eu já falei isso em outros vídeos, eu participo do grupo lá, mas você pode ver, eu quase não falo nada, eu não sou muito assim de ficar atrás. Você fala assim que eu vou colocar um negócio aqui daqui a pouco que você vai ver, uma surpresa pra você. É, não, mas eu não falo assim, eu não fico ligado, né? Eu não sou, eu não fico debatendo. É, eu não fico debatendo. É, eu fico debatendo igual aquele dia que tava dando briga lá com a... né? Que eu entrei lá e eu... Ó, gente, vocês parecem criança que eu nunca vi isso? Ué, nós estamos num grupo de ufologia que se o cara tá falando que viu ou que sabe, ué, então você já tá no grupo errado, né? O João não viu, o João não tá no grupo lá, ele tava rolando uma treta entre... É, uma pessoa até que você entrevistou, João, uma senhora que você entrevistou e uma outra mulher lá no Vostar, não sei se elas querem que eu cite o nome lá. Tava rolando uma treta ideológica lá entre as duas e o Fábio chegou lá e falou pra parar, pra parar. É, uai, eu falei, mano, porque eu penso assim, caramba, a gente tá num grupo de ufologia, aí um fala que... um fala que conversa com o ET, o outro fala que viu a nave, o outro fala que... Não, mas você não viu ou você não sabe... Não, você tá no grupo errado, uai. Não quer escutar esse tipo de coisa ou não entra no grupo de ufologia, né? Não vai entrar no grupo de ufologia, então vai pro grupo dos vampiros, de lobisomem, sei lá qual que é outra coisa, de conto de fada, né? Olha, peraí, uai. Você tá num grupo de ufologia e vai ficar duvidando do que o outro tá falando? Mas, enfim, é que lá o pessoal todo mundo é gente boa, você pode ver, lá é um grupo até quietinho, são gente boníssima lá. Todo mundo lá é bacana, até quem criou o grupo foi o Márcio Onil, que é um amigo meu aqui de Alfenas, gente boa, já teve relato também lá no canal do Edson também. Mas, voltando à pergunta, o que acontece? Primeiro, vamos por partes, e eu tenho que comprovar isso, tá? Que eu vou falar aqui agora. A primeira pessoa pra quem eu contei o meu relato foi o Gêvaerd, e isso deve ter sido em 2011 ou 2012 também, eu contei o meu relato pra ele, na verdade eu escrevi o meu contato, Você mandou um e-mail pra ele? Eu mandei um um messenger do Facebook. Ah, tá. Só que ele, porque eu seguia ele na página lá e tal, e ele foi visto, aí não sei dizer se foi por ele, se foi, se ele mesmo viu, ou se foi alguém da equipe dele, eu não sei se ele tinha equipe, eu não sei. Eu sei que ele viu e não deu moral. Eu sei que foi visto, né, o que eu escrevi lá, e não deu moral não, nem me falou nada, não me perguntou nada, nem conversou comigo, nada. Foi bom, o Gêvaerd não quer saber. Passou o tempo e eu também inquieto, nem nunca mais toquei no assunto. Aí, eu vi o Edson no Danilo Gentili, e eu achei o Edson muito sério, o cara sério, por mais que, né, eu achei ele muito sério, sério é um sim, e eu falei, e assim, bom, vou contar pra ele, quem sabe se interessa, mas no famoso, assim, vamos botar os pigos no Z. Por que que eu resolvi falar? Primeiro de tudo, saco cheio, saco cheio, você ter vivido algo diferente, e você contar pra pessoas, que eu já contei isso a vida inteira pra um monte de gente, ninguém nunca botar fé no negócio, saco cheio, foi bom, então, vamos contar pra pessoas que tem interesse no caso. e aí, quando eu contei pro Edson, o Edson prontamente, foi, mano, ó, que relato, é legal, tal, mas você topa ir lá, gravar? Eu falei, topo, lógico que eu topo, e não é porque é uma questão de gravar pra aparecer, nem nada, porque eu não preciso disso, aliás, eu acho que todo mundo que tem um relato ufológico, ou que já vivenciou alguma coisa diferenciada, não tem muito o que ganhar com isso, é exatamente aquilo que nós estávamos falando, porque depois que o meu vídeo saiu no Edson, muita gente que eu já tinha contado isso há 20 anos atrás, né, 20, 25 anos atrás, passou a acreditar, mas muita gente ainda duvida, e é difícil você contar um relato ufológico, e ter a certeza que 100% das pessoas vão acreditar, primeiro, eu acho que, sei lá, 60 ou 70% da população não acredita nisso ainda. Bom, Fabio, e você treina defesa pessoal, inclusive com militares, né? Exato. Com certeza eles viram o seu vídeo. Eu já treinava em Três Corações, exato, eu já treinava em Três Corações isso naquela época, não nessa época que eu via a nave, isso depois que eu já morava em Três Corações, que eu morei em Três Corações quase que a vida, toda, né, bem dizer. Eu fiz, eu treinei Aikido lá, com o professor Laércio lá, por quase, não sei se foi três ou seis, cinco anos, um negócio assim, eu sei que eu fiquei bastante tempo lá. E eu encontrei, lá eu encontrava o pessoal, não só o pessoal da ESA, mas o pessoal da Polícia Militar também. Então, eu tenho a lembrança, inclusive, de um caso que aconteceu comigo lá, de eu comentar com o sargento lá, no dia, papo, 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 aí saiu o assunto legal de ET, não sei o que, aí eu vi a nave. Aí o cara, você viu a nave? Mas como é que rolava esses papos, Fábio? Vocês estavam ali fazendo um aquecimento, ou fazendo alguma coisa? Não, já lá no treinamento, tal, não sei o que, eu não sei se saiu um assunto, tipo assim, eu não lembro exatamente, se saiu um assunto do cara ser feio, ah, feio igual ET de Vargin, sabe? Umas coisas assim, umas... Aí dá um start no assunto, aí vai. Aí dá um start no assunto, eu toquei no assunto, aí um falou que conhecia, aí viu que em Três Corações, é o seguinte, se você der uma volta, bem assim, é que eu conheço muita gente lá, é como se eu fosse de lá, inclusive, é muito fácil você ter alguém que tem um relato, ah, o meu primo era o bombeiro que, conhece o bombeiro que pegou a criatura, ah, o meu fulano lá, meu pai conhece o cara que foi junto lá pegar a criatura, ah, o fulano aqui é conhecido, sabe que do cara que recepcionou, o cara que não é essa, porque foi essa, eu acho que a criatura foi para Três Corações também, né? Então tem... e outra, a cidade é pequena, então todo mundo fala, todo mundo conhece alguém que conhece, que sabe alguma coisa, que bate o pé, que sabe que foi verdadeiro. E aí, nesse dia, eu comentando com esse cara, ele virou para mim e falou assim, ah, mas você viu mesmo? Você viu? Aí foi rapidinho, resumir o que eu vi e tal, ele só virou para mim e falou assim, ó, deixa eu dar uma dica para você, não fala isso para os outros, não. Mas por quê? Eu vi o ele? Ué, como assim, não fala? Ah, se eu fosse você, eu não falava isso, não. E esse cara tinha quantos anos? Qual que era a patente dele lá? Ah, ele era sargento lá na ESA na época, chamava Batista, se eu não estou enganado, se a minha me falha bem a memória, e olha que a minha memória é boa, ele chamava Batista, nós chamávamos ele de Batista. Sargento Batista. É, resumindo a história, aí eu falei, bom, quer dizer, aí fui, comentei com a minha mulher, aconteceu um negócio na academia, o cara falou para mim ficar quieto, aí minha mulher, até hoje, ela brinca comigo, você quer falar para todo mundo? Fica lá a boca, né, fica quieto. Então, esse assunto ficou meio inanimado, para mim assim, bastante tempo, por quê? Porque é difícil falar, você vai falar, você viu. Eu não percebi, você falou, eu não percebi. Então, mais ou menos o ano que aconteceu isso, do Sargento Batista, fala, eu fico quieto. Em 2010, 2010, 2009, eu estava no Aikido ainda, hoje, eu treino o JIT com o Nido, até estou fora um tempo também, meio que eu dei uma machucada no joelho já, mas aqui em Alfenas, eu já faço outra luta, é outra arte marcial. Sim, outra coisa. você treinava o que o Steven Seagal treina, e agora você está treinando o que o Bruce Lee está treinando. Exatamente. Exatamente. Entendi. Tem que estar atrás dos caras, não tem jeito. É diferente. Eu fazia o que o Steven Seagal faz até hoje, é mestre, inclusive o Steven Seagal é Hakama em Aikido, e já é mestre, já é grau mestre, e tal, não sei o que. Enfim, eu não cheguei nesse nível não, no Aikido, eu cheguei até num nível alto, eu cheguei e acho que faixa azul. Mas, no caso, o Ditko Nido já não é faixa, o Ditko Nido é mais prático, mais simples, e eu acho que é mais objetivo, no meu ponto de vista. Então, com isso tudo, com isso tudo aí, todas essas artes marciais aí, Fábio, a gente entende por que você escreveu isso aqui, lá no grupo, vê se você consegue ver aí, o João não estava no grupo, eu vou ler aqui para ele. O Rubão compartilhou um vídeo do João Marcelo, que era um vídeo falando do chupa cabra em cachambu, aí o Fábio falou assim, Alguém está para caçar o bicho comigo? Estou falando sério. E aí rolou, o pessoal se empolgou, então vamos que vamos, vou ver mais informação, eu tenho aqui, alguma coisa para me proteger, vamos embora. E aí, Roberto, e você sabe que eu arrumei tudo mesmo, eu arrumei tudo para ele mesmo. Então, eu vi lá no grupo. Aí você até falou assim, me passam os documentários para saber sobre chupa cabra e tal, como é que é e tal. E aí, você assistiu os documentários, mudou de ideia? Não, eu queria ir para cima do bicho mesmo, foi, vamos achar. É, porque segundo a história, o bicho se desvencilha até de, daquelas, como é que fala, aquelas armadilhas de aço, né? É, porque ele diz que ele é inteligente, né? Ó, vou contar uma historinha, esse negócio do chupa cabra aqui, e por que que dá mais veracidade, por que que eu fiquei mais ainda assim, na época de contar o meu caso. Eu fui gerente de uma loja de tintas aqui, de uma grande loja de tintas aqui em Alfermas. E na época, tinha um vendedor lá, e o cara, gente boníssima, gente fina, pessoa idônea assim, muito conhecida aqui na cidade, e a gente tinha mania de, toda vez que a gente batia as metas nossas aqui da loja, a gente fazia um happy hour na minha casa. E aí, e isso aí eu estou falando, ó, isso foi em 2017. Vou te contar esse caso de 2017. Aí, resumindo a história, papapá, a gente fazendo lá, a gente tomando as cervejas aqui, brincando, todo mundo conversando, tal, 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 tal. Aí, na hora que você toma umas e outras, né, saiu o assunto, o negócio de ET, aí minha mulher falou, mas o Fábio viu a nave, tal, aí eu falei, não, vou contar pra vocês aqui, tal, aí eu fui, contei o que eu tinha visto. Aí, pra variar, sempre, né, dois ou três ali, tal, começa a rir, tal, o Fábio tá louco, não sei o quê, papapá, papapá. E eu percebi esse cara, que era esse vendedor meu, ficou, ele ficou quieto assim, porque ele ficou mudo, ficou calado. Aí eu falei, vai, não vou dar o nome dele não, mas ele, se ele estiver vendo, ele vai, ele vai saber que eu tô falando dele. E aí, papo vai, papo vem, eu falei assim, eu vou chamar ele de, eu vou chamar ele, vou dar o nome aqui, ô Júlio, ô Júlio, o que que você tá quieto? Ele falou, eu acredito em você. Eu falei, acredita mesmo que você acredita? Eu falei, por que que você acredita? Aí ele falou assim, vou te contar um caso que aconteceu comigo. Eu briguei com a minha família aqui um dia, aqui em Alfenas, e fui pra São Tomé. Peguei minha moto aqui e fui pra São Tomé. Cheguei lá, cheguei umas sete horas da noite em São Tomé e tal, papapá, papapá. Mas quando deu umas duas horas da manhã, um frio do cacete, opa, eu falei, um frio do caramba, um frio do caramba, eu vou embora, né, vem embora. Falei, tá bom. Ele disse que montou na moto, tava vindo embora. Aí, quem conhece aquela região ali, que essa estrada que vai pra São Tomé, sabe que ali próximo da Colônia Santa Fé, tem umas curvas muito fechadas e tem uma reta muito grande quando sobe na Colônia Santa Fé. Ele contou a história pra nós, ele contou a história pra nós, que ele tava voltando, era umas duas e meia da manhã, e que ele foi perseguido por um bicho peludo de aproximadamente uns dois metros de altura. Caramba. Perseguido? Perseguido. Perseguido. E detalhe, ele não é um cara, assim, de brincalhão, ele conversa, normal, tem a cara até mais amarrada, assim, você vê que ele é bem mais fechado mesmo, e esse cara começou, o olho dele enchia d'água, ele contando, e assim, eu falei, então, eu acredito em você, porque ali naquele pedaço tem alguma coisa que não é normal. E aí você pega o relato do bicho, ele falando que o bicho era peludo, que era isso, que era aquilo, bate com o relato daquela criatura que eles falam que pegaram também lá no Rio Verde. Sim. E ele fala a velocidade que ele tava na moto? Ele falou que tava 120 por hora, e na hora que ele colocou 120, 140, e o bicho vindo atrás que ele lembra até da, ele fez até a expressão que ele ouvia as garras do bicho no asfalto. Percebindo ele. Caramba, o bicho tava no chão, então. Naquele pedaço ali, próximo ali, pertinho da fazenda. Então, ele falou, então, eu acredito no que você viu mesmo, porque eu também vi um negócio que não é normal. Eu sei que a mesa, sei que na hora que contou esse assunto assim, que a mesa ficou com esse silêncio assim, que todo mundo ficou, é, as coisas, quer dizer, aí todo mundo já botou veracidade, porque é aquilo que eu falo, uma coisa é eu contar, outra coisa é eu provar. Beleza, mas quando tem outra pessoa que também é idônea, que também é, segue aquilo que você, né, então já dá mais veracidade naquilo que você tá falando, então a pessoa passa a começar a acreditar naquilo que você tá, que, né, enfim. É, a minha internet está oscilando demais hoje, viu? esse negócio do dia do chupacabra lá, aí quem me tirou de cabeça foi o Rubão. O Rubão virou pra mim, é, porque aí o Rubão virou pra mim e falou pra mim assim, calma que eu vou levantar a, vou levantar toda a capivara lá, ver o que que tá acontecendo, se é isso mesmo. Falei, tá bom, tranquilo, levanta lá então, porque aí nós vamos sábado agora. Era numa terça-feira, né, terça ou quarta-feira, não lembro que tipo foi isso também. Ah, tem que pegar aqui. É, mas eu tava, aí eu falei pros meus meninos aqui, né, aí naquilo meus moleques já não gostam da bagunça também, falou, não, nós vamos também. Aí minha mãe já ficou doida, não, vocês não vai não, vocês não vai atrás disso não, falei, nós vamos, vai que nós ache esse bicho lá, né, então, vamos lá, vamos ficar lá. é muito, foi muito legal essa iniciativa, até falei, pô, legal essa iniciativa, né, fazer uma vigília, ficar preparado, né, e dar um seguro ali. É. Eu falei, na porrada pelo menos eu me garanto, né, então, vamos, na pancada eu me garanto, não sei que ele seja muito mais forte mesmo, mas aí, sei lá, aí tenta, vamos ver, se nós grudamos no pescoço dele lá, nós botamos aí pra dormir rapidinho. É. Ô, Fábio, tem uma pergunta, você acha legal exibir o vídeo que o Rubão exibiu lá? Pra gente? Pode. É, deixa eu só, então, normal. Vou ter que parar de compartilhar desse jeito, compartilhar de um outro jeito, peraí, deixa eu só remover. Fala, Fala, Então, Roberto, conforme a gente combinou, vou ter que, tenho um compromisso aqui, vou ter que dar uma saída. Tranquilo, tranquilo. Valeu pela presença, João. Eu deixei aí pela live, eu deixei uma pergunta aqui, depois você faz, depois eu acompanho. Tá bom, tranquilo. Obrigadão, João, pela sua presença e explicações. Um abraço pra todo mundo. Ô, com Deus, viu? Um grande abraço pra você. Obrigado, um abraço pra todo mundo que acompanhou a gente aí pelo YouTube. Um abraço. Valeu, fica com Deus aí. Valeu, tchau, tchau. Então, vou pôr aqui, deixa eu só compartilhar com som a tela dessa vez. É um vídeo de reportagem da EPTV, né? É a EPTV daqui de Varginha, inclusive. da TV local daqui de Alfenas, né? Daqui do sul de Minas. Eu vou deixar a gente mutado pra não dar aquele efeito eco, tá bom? Sim, pode ser. Fala agora de um caso misterioso que tem acontecido numa fazenda em Caxambu. Há meses, animais têm sido encontrados mortos numa propriedade. Os donos acionaram a Polícia Militar do Meio Ambiente e outras autoridades também pra pedir ajuda, já que a forma como o gado é encontrado morto assusta. E, por enquanto, não há pistas ainda do que tem provocado isso. O seu Zé Luiz conta que as mortes começaram entre fevereiro e março desse ano. Foi ele quem viu a primeira vaca morta. Ali tava, lá em cima tinha a morte, lá primeiro mesmo foi lá. Ali não pega telefone, então eu fui lá pra ligar pra Luiz. Eu sentei num copinho lá e comecei. Foi a primeira, uma seminada. Sentei no copinho, quando eu olho de lado assim, a bezerra holandesa morta ali com o focinho cortado. O mesmo sintoma. Tava mordida e a mordida no pescoço também, igual àquela. Esta novilha foi atacada no focinho e no pescoço. Logo depois, também morreu. A fazenda tinha 70 cabeças de gado que produziam pouco mais de 100 litros de leite por dia. A perda dos animais para o seu Zé Luiz, de 86 anos, representou um grande prejuízo. Aí eu fiquei triste, né? Porque perdi uma seminada assim, holandesa boa, criada. Aí fica triste, né? A fazenda Borrocavado, ela é extensa. São 86 hectares de área de produção agropecuária. E outros 24 hectares de mata nativa. Depois que os primeiros animais apareceram mortos, longe dessa área aqui de confinamento, outros bezerros começaram a surgir também mortos. Só que aqui dentro do curral. Foi começando a cair no buraco, na ribanceira, né? Encontrados mortos. Os outros, o que chocou, foi dentro do curral, igual vocês estão vendo ali. Também tinha marca de mordida? Mordida na boca, no pescoço, não tem vestígios de sangue, arranca o braço do animal, as vísceras. Tem uma foto que está no coração do animal. Se pegou, eu não sei porque foram fotos, eu não estava aqui. E para nós é muito difícil. As duas últimas mortes foram dessas duas nuvilhas, no dia 9 de maio, logo depois da Maria Luíza procurar a polícia militar do meio ambiente. Pelo boletim de ocorrência, os militares, a princípio, descartam a ataque de onça, por causa da maneira como os animais foram mortos. Ainda segundo o boletim, a polícia também entrou em contato com a Supran, a Superintendência Regional de Meio Ambiente. E de acordo com o relato policial, o órgão apenas aconselhou que os donos da fazenda tomassem providências por eles mesmos. Enquanto não se sabe os motivos dos ataques, por aqui paira a dúvida sobre as mortes, que provocam ainda muito medo. Por isso que eu pedi ajuda às autoridades. Eu não entendo da área rural e estou pedindo ajuda para o ambiental de São Lourenço, que está tentando ajudar no máximo que eles podem. E eles estão tentando também com outros órgãos. E eu estou aguardando resposta, porque não dependem só deles. Por mais que eles queiram, não depende. Está descobrindo o que aconteceu, né? Sim. Pode ser várias coisas. Estão tendo na área. Ainda segundo os policiais que registraram a ocorrência, os proprietários dos animais foram orientados a instalar câmeras de segurança para ajudar a identificar o que pode estar acontecendo na fazenda. Informaram ainda que a corporação, junto com o Ibama, devem acompanhar mais de perto essa situação da fazenda. Interessante, hein, Fábio? Interessantíssimo. Aí, na hora que o Rubão me posse isso lá no grupo, é, Caxambu, até então, é perto aqui, né? Falei, não, vamos lá ver o que está acontecendo. Chega. Porque, assim, sabe quando você... Pelo menos a minha, né? A minha, eu não sei. Ao mesmo tempo que eu sou muito tranquilo, eu sou meio explosivão também. Então, assim, eu pensei, mano, sabe quando você está naquela saco cheia, tipo assim, ah, vamos lá pegar esse bicho, cara? Vamos para cima. Vamos ver se tem mesmo, vamos saber. Aí, eu já estava arrumando, arrumei tudo. Você não tem noção, estava tudo pronto. Tudo, tudo, tudo pronto. Aí, o Rubão tirou de cabeça, falou, não vai não, porque, de repente, tem polícia por meio lá. E outra, se você for analisar friamente, até a forma com que foi relatado, você pode ver que, em momento algum, você fala de alguma coisa diferente. A impressão que eu tenho, de filtrando, assim, a pessoa falando, essa moça que é a filha do dono lá, você vê que ela quer falar alguma coisa, assim, de... ela até quer falar porque a gente não sabe o que que é. Ai, aí a polícia descarta que foi onça. É. Se não foi onça, o que que foi que fez isso com esses bichos? O que que foi que fez isso com esses animais? Pois é. Porque não é normal, né? Três, quatro, cinco novidas lá, tipo, você teve... Não é? Não, não. Você perdeu sete, quer dizer, então, alguma coisa está acontecendo, de novo. Esse tanto de luz que está acontecendo novamente aqui na região, de novo. Agora, parece que é normal. Na minha época, foi difícil de avistar e ver, com nitidez. Hoje, parece que é normal você ver uma luz sem explicação no céu. Todo mundo hoje vê. Se tornou comum, né? Se tornou comum. Então, tudo bem, a gente não sabe hoje se é drone. Hoje, nós temos tecnologia para dizer que há alguma coisa diferenciada. Mas, né? Ninguém dá a mão para o amatório e ninguém sabe da verdade. Então, acaba que, particularmente, eu... Eu acabo que eu duvido de tudo e desconfiço de todos. E, ao mesmo tempo, quero confiar em tudo e confiar em todos também. Então, é difícil. É complicado. Eu sei que é complicado. O Rubão está aqui no chat. Ele colocou essa mensagem aqui, ó. Nessa região, em São Tomé das Letras e São Bento Abade, tem relatos de Pereira. Pereira é o que você estava falando, que é peludo e tal. E o pessoal sempre confunde com lobisomem. Esse nome, Pereira, eu não conhecia, não. Eu também não conhecia, não. Para mim, Pereira era o meu sogro lá, que é o Pedro Pereira. É como se diz, né? É, também, para mim, é novidade. Assim, eu só fiquei mais assim com a história dele por ser a pessoa que me contou. Então, quem me contou, eu sabia que é um cara idônimo, é um cara sério. Aí, eu pensei, bom, então, realmente, a gente fica meio com o pé atrás de pensar que alguma coisa tem. Sabe o que é famoso onde a fumaça é fogo, né? Sim. Eu sou muito dessa linha tênue de separar o que é o joio do trigo e o que é verdade e mentira. Então, é difícil. Assim, acaba que, sabe o que acontece? Se você for analisar friamente, até para você ser ufólogo, hoje é difícil. É difícil, pô. Eu acho que é. É muito difícil. Porque é raro as pessoas que estão no negócio por seriedade, e mais raro ainda quem acredita nos relatos. Então, é achar a agulha no palheiro aquele que te dá realmente o devido crédito, não crédito, vamos dizer assim, porque eu não ganhei um centavo com isso até hoje. É, pois é. Não é a minha ideia. A maioria não ganha. É, isso aí. Entendeu? Assim, tudo que a gente faz, a gente faz de coração. Mas, no meu caso, mais 90% é saco cheio. Então, vamos falar, acredita quem quiser, e quem não quiser também, mas o que eu vi está visto, vou morrer com essa visão, e eu vi. Então, eu vi e vi. Pronto. E sabe, assim, de uns anos para cá, bem estupim curto mesmo. Ah, eu conto, quer acreditar bem, não quer também, eu já... Vai, vai para a sua turma. VSS já. O Rubão, acho que ele me corrigiu o que eu falei errado, né? Falei Pereira, mas é Pereia. 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 É, deve ser que eu vou. Isso aí. Então, e ali tem, assim, eu até então, antes desse relato dele ter me falado isso, eu nunca tinha ouvido falar disso lá. Assim, o pessoal comenta, tem essas histórias de coisa de roça, né? Mulão sem cabeça, boitatá, papapá, papapá, papapá. Mas eu, particularmente, nunca vi isso lá. Isso lá, não. Eu sei que quando eu vou para o interior, aqui de São Paulo, o pessoal conta bastante história de lobisomem. Tem, não. Quem nunca ouviu uma história de lobisomem da tia, da dobo, da avó, né? O que mais escuta é a história de lobisomem. Mas só que, assim, eu, particularmente, lá, isso aí eu nunca vi. Só que eu confio na pessoa que me contou a história. Então, assim, né? Eu confio na pessoa que contou. Então, eu sei que ele não teria motivos nenhum para mentir e nem para contar vantagem com isso. E outra, é raro uma pessoa contar uma coisa e se emocionar com o que conta. E aí, você vê o cara quase que indo às lágrimas, contando o negócio do dia. Então, ali, eu falei, bom, alguma coisa tem, né? Aconteceu alguma coisa. Então, eu prefiro pensar que é verdade. É a mesma coisa, né? Você acredita num cara que tem coragem de pagar um milhão para ir lá ver os restos do Titanic? Cara, que história essa, bicho, me dá claustrofobia só de pensar, meu. Só de pensar. Pois é, e os caras não foi? Quer dizer, então, sabe, a humanidade é um trem muito louco também, se for analisar. É difícil você... Nossa, a gente escuta cada coisa. Eu escuto coisa, até da minha arte parcial eu escuto. Pô, mas você está fazendo luta do Bruce Lee? Você está fazendo luta do Bruce Lee porque você quer ir para o cinema também? Sério? Sabe? As coisas... É, a gente canta de ouvir. É, como se diz, né? Só que, assim, eu escutei... Eu tenho um ditado. Vou contar um ditado. É muito familiar na minha família, assim. A gente, antes de escutar merda, quer ser surdo. Então, a gente agradece o milagre. Boa, boa. O Fábio, o João, ele foi, mas ele deixou uma pergunta aqui. Vou colocar na tela, porque eu coloquei na tela. Para fazer a pergunta direitinho, peraí. Foi essa aqui, ó. A pergunta do João Marcelo. O local em que o objeto desceu, ele ficou sabendo se os militares foram lá e fizeram alguma coleta? Os sitiantes vizinhos também alegaram que foram abordados pelos militares do exército? Não, não sei dizer se foram... isso não. Não vi, não sei se foi lá coletar. A única coisa que eu lembro é de eu estar dentro do sírio e escutar o cara falar. Mas eu não entendi, e eu só entendi realmente a pergunta depois que eu saí. Porque eu vou ser muito sincero. Até então, na época, eu fiquei com medo. Entendeu? Eu fiquei mais com medo do que... Mais medo do que curiosidade, vamos pôr assim. Para a época, né? Então, eu particularmente, eu não sei. Eu creio que não teve coleta, não teve nada disso, não. Até porque, convenhamos, eu acho que nessa época, mesmo sabendo, talvez, que era alguma coisa diferenciada, acho muito difícil eles pensarem nesse lado de querer fazer uma coleta, ou de querer coletar dados. Talvez porque o exército não é... Acho que isso é mais coisa de quem mexe com ciência, cientista, alguma coisa nesse sentido. Penso eu. Eu também não pensaria dessa forma, talvez. Ah, certo. Fábio, eu queria demais agradecer você bater um papo comigo aqui. Como se a gente estivesse sentado numa mesinha de bar conversando, veio o João Marcelo. Na verdade, foi meio que precisamos deixar claro algumas coisas do vídeo que a gente soltou hoje. Eu te mando lá para você assistir. Inclusive, não sei nem se eu já te mandei, mas eu te mando de novo. Eu acho que, se não mandou... Eu mandei nos grupos lá. Nos grupos que a gente está do WhatsApp, tem lá. Mas eu te mando em particular também. Não, manda sim. Então, achei essa necessidade dele vir hoje e explicar também. E ele também tinha perguntas para fazer para você. Mas ele até comentou comigo. Pô, eu vou ficar só, acho que meia hora, 40 minutos, porque eu tenho um compromisso. Falei, não. Tranquilo. A gente começa com você, então. O Rubão que deu bom na gente, né? Mandei o link para o Rubão e ele não apareceu aí. Eu sei que está aí, sem vergonha. Está aqui. Está falando até agora aqui no chat. O Rubão é foda. Mas está bom. Gente boa demais também, né? É, cara. É verdade. Então é isso. Eu fico muito satisfeito de hoje estar no... Não assim, de fazer parte. Porque eu não me sinto que eu tenha feito parte do caso Varginha. Existe para trás que eu tenho um outro negócio também. Não vou dar nome ao boi, mas tipo assim... Ah, esse cara está achando que ele faz parte do caso Varginha. Não é questão de fazer parte. Eu tenho um relato de algo que eu vi. E se puder colaborar, beleza. Mas se também não puder colaborar com o caso, se isso também foi irrelevante, também para mim não faz diferença nenhuma. Eu vou ter que continuar acordando cedo do mesmo jeito, trabalhando do mesmo jeito, fazer as coisas do mesmo jeito. Minha vida não vai mudar. Isso aqui de eu ter falado ou não ter falado. Eu só quis realmente deixar bem claro o que eu vi, para que as pessoas soubessem de uma forma que, assim, de eles terem a noção de que aconteceu. Aconteceu. Algo existiu. Aconteceu algo. Algo que passou lá na fazenda e que eu vi e está visto. Pronto. Eu sempre, esses dias para trás, escutei assim... Ah, mas você é muito curto e grosso e ignorante. Não, não sou curto e grosso e ignorante. É porque a gente já cansou tanto de bater sempre na mesma tecla e volto com aquilo que eu te falei. Não é fácil ser ufólogo. Eu não quero ser. Não tenho a mínima pretensão de ser ufólogo, de ganhar alguma coisa com ufologia. Nada disso. Até porque eu não tenho tempo e tenho prioridades. Mesmo com 43 anos de idade, eu ainda tenho prioridades na vida que eu não conquistei e quero. Mas eu acho que o povo deveria saber que ia acontecer alguma coisa diferenciada. e não desfazer do que o outro viu ou deixou de dizer ou viu, né? Viu ou ouviu e... Enfim. Que teve. O caso Varginha é real. Muita gente não sabe ainda. Existe. Aconteceu. E o que eu, particularmente, mais quero é provar. Só isso. Então, igual aconteceu, né? Aconteceu o Chupacabra lá. Falei, vamos lá pegar o bicho. Se você está cansado, Fábio, imagina as meninas que estão falando a mesma coisa há 27 anos. 27 anos. Uma hora cansa e eu acho mais que justo elas cobrarem, né? Não, agora elas só falam pagando, porra. Elas estão falando a mesma coisa. Quase 30 anos. É, porque eu vendi em Varginha, né? Eu trabalhei em Varginha há um tempo. Eu trabalhei, morava em Três Corações, é muito próximo. E eu trabalhei numa empresa de refrigerantes lá também. Fui supervisor de Vinas lá. E eu ia em Varginha toda semana. E, meu, não tem noção. Só quem morou ou quem mora na região aqui é que sabe o quanto isso foi mastigado. No sentido do bullying, no sentido da falação, da zoeira. Entendeu? Só quem sabe e viveu isso sabe. Então, Liliane, Valquíria, Kátia, é 20 mil pra falar. Tem que cobrar. Tá mais que certo. Se hoje lá tem um museu do ET, né? Se hoje a cidade tem essa cultura do ET, né? E lá fora é conhecida por causa disso. É graças a elas terem falado, né? Elas terem abrido a boca. Exatamente. Eu sou a favor da cidade, da prefeitura, começar a, tipo assim, dar uma... Não é uma... Tipo assim, não uma aposentadoria, mas... Um auxílio, alguma coisa pra elas. Um auxílio Liliane, Lilival, Kátia, pronto. Eu sou a favor disso, porque eu penso assim, essas meninas devem ter ralado, porque só de eu ter visto a nave, eu já escutei um monte de merda. Escuto até hoje. Imagina elas que viram o caso e que foram motivo de chacota por quanto tempo. Sim. E o que eu já ouvi de versões aí, ah, não, mas as meninas mentiram pra mãe, inventaram essa história, sabe? Você escuta... Até a mãe delas entrou pro meio. É, até a mãe delas entrou pro meio. A gente tem casos de relatos, vídeo dela, a mãe dela falando, entrou pro meio. Eu acredito nas minhas filhas. É a mesma coisa que o meu filho amanhã... Falar que viu alguma coisa, eu vou acreditar no meu filho 100% que eu sei. A gente sabe de onde a gente vem, né? Então, e indo é uma coisa que é muito difícil criar. E outra, ninguém vai dar a cara a tapa de bobeira. Então, como se diz, né? E, Fábio, agradecer você mais uma vez. Eu não sei se eu falei no começo, eu acho que eu falei, que eu conheci você através do canal do Edson, que foi a primeira entrevista que você deu, né? Então, quando eu vi você nos grupos, eu logo entrei em contato, né? Falei assim, ô, teria interesse falar comigo e tal. E a gente já tá marcado aqui, é um bom tempo, né? Porque eu faço só três lives por mês, então... Por mês. Por isso que passou todo esse tempo aí. Nós estamos marcados desde... Nós estamos marcados desde março, não é? É, então... Se eu for marcar alguém hoje, se alguém hoje... Se eu for ligar pra alguém, ó... Tem só pra novembro e dezembro, cara. Então... Da hora, hein? Muito bom. Obrigado pela paciência de você ter... Eu posso fazer do teu trabalho também, né, Roberto? Porque a gente só se conheceu depois lá nos grupos. E, assim, acaba que, por mais que eu tenha o relato, eu sou nenenzão na ufologia. Eu quase não era de acompanhar. Agora eu comecei a tomar mais gosto, comecei a procurar saber mais coisas, mas... Eu, até então, eu só sabia do que eu tinha visto e pronto. Não acaba muito, assim, nessa coisa, né? E, cara, eu não sei você, mas quanto mais você sabe, mais parece que você não sabe nada. Não sabe nada, é verdade. Isso é verdade mesmo. Quanto mais sabe, parece que menos a gente entende e menos a gente sabe, né? É verdade. Gente, muito obrigado a todo mundo do chat aí. Tá bom? Obrigado por estarem até esse horário nos assistindo. Desculpa qualquer coisa se deixei passar alguma pergunta. Tá bom? Mas um grande abraço e compartilhem o vídeo aí pro pessoal conhecer mais a história do Fábio. Obrigado, Fábio. Me dá 30 segundos pra eu me despedir de você no offline. Então, combinado. Certinho, gente. Bora, boa noite pra todos. Fiquem com Deus. Eu vou tomar meu mingau de aveia agora. Se depois da live vocês tiverem perguntas, pode deixar nos comentários conforme precisando. O Fábio mesmo responde ou eu vou lá e falo. Fábio, eu tenho um comentário lá legal pra você responder. Obrigado, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.